Vamos, Leon! Vamos, vamos! Bom dia, Internacional da TV Vale Brasil! Nós estamos aqui no estádio do São João, em Taubaté, no dia 28 de julho de 2013, para mais uma rodada do campeonato amador de Taubaté. A nossa esquerda, você vê o time do Leon, o futebol clube que joga de camiseta azul e calçõe os azuis. A nossa direita do time do 15 de novembro do Itapariz, que traz uma imensa atensiva para cá. E a nossa esquerda na cabine aqui de transmissão, nós temos aqui dois comentaristas hoje. Primeiro, o nosso querido Robinson Machado, que esteve ontem lá em Guaracingetá. Ah, Robinson Machado o quê? E que esteve lá em Guaracingetá, o comentarista que canta e vibra, que esteve lá ontem lá no Dario Rodrigues Leite, no espaço lá do Guaracingetá, que vai dar um bom dia para o amigo Internacional da TV Vale Brasil. Bom dia, queridos internautas, com alegria e satisfação. Estamos aqui hoje, dia 28 de julho da manhã, fria de domingo, para acompanhar este jogo entre o histórico e o tradicional 15 de novembro contra o emergente Lyon, no futebol amador válido por mais uma rodada do futebol amador de Taubaté, do seu retorno. Então, bom dia a todos e bom jogo a todos. Hoje nós temos um convidado muito especial, né, Boré? Vai falar agora. Eu gostaria de ouvir, por favor, Guilherme, fica pra cá. Porque eu ouvi o bom dia do nosso querido Guilherme Ribeira. Guilherme, futebol amador de Taubaté, Lyon, Piaçu. O Lyon que está correndo para assumir a liderança aí. E o 15 de novembro que está na segunda colocação. O Lyon na terceira colocação. O que vocês podem esperar para este jogo? Lyon e que governo, querido Guilherme Ribeira, por favor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de vocês por participar hoje, nessa manhã fria, Taubatiana. Bom, eu espero prestigiar um bom futebol. Aparentemente, parece que eles têm boa qualidade técnica. Então, assim, desejo para nós e para todos os ouvintes que vocês gostem da nossa apreciação do jogo. Bom, querido Guilherme Ribeira que vem aí, exatamente, mostrando para o internauta que vai estraçalhar na transmissão nossa aqui. É engraçado. Eu vou pedir para o Robson passar para o internauta aí as escalações aí. Vamos lá. O time do 15 de novembro e depois do Lyon. Vamos lá, Robson. O importante do jogo é o 15 de novembro. Lembrando, os internautas, nós estamos aqui no campo do Altsonjão, né, querido Bonani? Então, vamos lá. O 15 de novembro começa com o goleiro número 1, César. Lateral direito, 2, Thiaguinho. Zagueiro central, Tony. Quarto zagueiro, Zenon. E o lateral esquerdo, número 6, Leandro. O meio de campo com 5, Léo, 7, Bruno, Daniel, 8, Gu e 10, Dias. O ataque com o Fabinho e o 11, Dirlê, que fez Senai comigo há mais de 20 anos atrás. O treinador é o Bezerrão. É o mesmo treinador do ano passado, né, Bonani? É o mesmo treinador. Agora vamos para a equipe do seu coração, né, Bonani? O time você torce, né? É, você torce para o Lyon. Você que não fala, tem coragem de falar. O Lyon começa com o goleiro Chiquinho. Lateral direito, número 2, César. Zagueiro central, 3, Patrick. Quarto bec, 4, Edinho. Lateral esquerdo, número 6, Rafael. O meio de campo com 5, Jardel. 7, Marcão. 8, 4, Gomes. 10, Anderson. Tico, ataque com Adriano, que não fez uma... Um jogo muito bom semana passada. Não fez uma partida boa, número 19. E esse, o Cracá, ser o melhor, na minha opinião, do Lyon nesses últimos jogos. O 11, Repa. O treinador hoje, de maneira... Improvisada, né? É, improvisada. É o Zagueiro Edinho, que vai ser o treinador ao mesmo tempo. É, e o Baiano também que está auxiliando aí, né? E agora a equipe de arbitragem, né? O juiz de hoje é o senhor Márcio Peixoto, sendo auxiliado por Taíta Vasconcelos e Marcelo Saborito. Saborito. Olha aí, ó. Lembrando, a internauta, que o Beleza deixou o Lyon. O Lyon está tentando aí contratar o técnico Reinaldo Saviã. Está em negociação para assumir o time do Lyon. Hoje, improvisadamente, o Baiano e o Edinho, né? Estão dirigindo o time do Lyon. Claro que o Rodrigo também está aí fazendo essa colaboração para dirigir o Lyon. O Lyon que precisa da vitória, que veio de uma derrota na semana passada, adiante do Independência, nós cobrimos lá. E o time do Quim de Novembro, que está aí correndo para buscar a liderança aí. Lá vai o time do Duquim, viu? Bom, vamos passar para o Denaldo durante a transmissão também. É a classificação do campeonato, viu? Ah, sim. Mas antes eu quero perguntar para o Guilherme Ribeira, Ribeira, que participa da nossa jornada de hoje. Guilherme, o Tomadão está batendo? Bom, o Nani, pergunte para o Ribeira que time que ele toque. Bom, a primeira coisa aí eu não vou perguntar, porque eu vi no Facebook do Rostro Machado, ele com a camisa verde, ao lado do Rostro Machado ontem, tá? Lá no estado de Dario Rodrigues Leite, lá, numa foto até bem pousada para o Internaldo, que deve estar curtindo a foto. Muito bonito. Vamos rodar hoje no Parque de Proventa a foto para o Internaldo, né? E mais uma série de fotos também do Citanique, do Planeta dos Macacos, o Internaldo vai ver. Por favor, para o Guilherme aqui. Mas vamos, Guilherme, vamos aguardar as cobranças de foto, porque o Red é um craque, viu? Ele tem uma facilidade incrível para bater foto naquele local ali, ó. E ele tem... O Leão é uma boa equipe e o Red é um craque. Vamos aguardar primeiro essa cobrança de foto? Depois eu quero ouvir o nosso querido Guilherme Ribeira, que vai falar para o Internaldo sobre, além do que ele espera do jogo, sobre uma manzinha que está batendo aí. Vamos aguardar a cobrança, lá. Prepara ali o Reba para cobrar. Ele prepara ali, toma distância ali, ó. Lembrando que o Internaldo estamos chegando a correr, o Reba bateu ali, o goleiro de palmeia! Realmente chutou muito bem. Estamos chegando a marca de cinco minutos, né, Rostro? Cinco minutos. Cinco minutos no primeiro tempo, uma bela cobrança. Vamos aguardar, eu quero perguntar para o nosso querido Guilherme Ribeira sobre a cobrança do Reba. Vamos aguardar primeiro a cobrança de campeão ali, ó. Lavar o Leão ali, cobrança de campeão, lá na parte, faz o gol, quase um gol! Meu querido Guilherme Ribeira, né, Ribeira, essa cobrança do nosso querido Reba ali, bateu bem na bola, né, ó? Bateu muito bem na bola, com pouca distância, seca em direção ao gol, foi interessante, foi quase gol. E o goleirão lá, no 15 de novembro, que é o César, fez uma excelente defesa ali, não é verdade? Com certeza, ele foi buscar no canto. Continua 0 a 0, seis minutos no primeiro tempo aqui, ó. Vou perguntar para o Robson, o Marcelo, que você teve ontem lá no Tarinho, o Rodrigues Leite, né? Estou dando mais noticiário. É, só falta você. Ô, Robson, rapidamente, faz aí uma nada do que você viu que rolou no Tarinho Rodrigues Leite do empate. Ah, o gramado do Tarinho Rodrigues Leite, não é um gramado, é um passo, que o campo aqui do... 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 do Leão Sol, do... aqui do Alto São João, é amador, está um pouquinho pior que o campo do Guará. O Palmeiras, obviamente, no segundo tempo, tirou o pé, porque o Palmeiras joga na terça-feira, joga na sexta, ainda tem Copa do Brasil que vai estrear agora, né, no começo do mês, tem que poupar o jogador, porque subir tua primeira vai, né? Só que o Palmeiras fica se matando. Valeu pelo turismo, pela viagem, por encontrar... nem encontrar amigos como o senhor Guilherme Ribeira, mas o resultado foi o que pouco importou, olha só o Leão, Mouraí. Já vai o time ali do Leão, hein? Olha, o Leão ali, é o camisão... É, o Adeliano está com a nota mesmo, aquele que é que o Bocó é a nota mesmo. O Adeliano está com a nota ali, o Adeliano que não tem feito bons jogos pelo Leão, né, e hoje procura aí a sua reabilitação, né? Mas o Leão está melhor no jogo, né, o Ribeiro? O time, o Leão aí, está de azul, né? Você começou a melhorar no jogo, né, o Guilherme? Está com mais posse de bola, está atacando mais, enquanto o time do 15 está mais a defensiva, mas ainda está no começo do jogo para uma análise mais aprofundada. Continua 0x0 aqui no São João, em Taubaté, no dia 28 de julho de 2013. Vamos pedir para o Roto aí passar aí para o internal, dar a classificação do campeonato amador de Taubaté. Vamos aguardar para o Roto. Vamos lá, Roto. Vamos lá. A classificação para o internal. Vamos lá, Roto. Em primeiro lugar, a União Operária com 27 pontos. Em segundo lugar, o 3 de novembro também com 27. Só que o saldo ligou os do União, é melhor que do 15. O União está com saldo de 20, o 15 está com saldo de 17. Em terceiro, o União com 21 pontos. Em quarto, em quarto, Independência com 14 pontos. Em quinto, a terceira, o Vox com 11 pontos. Em sexto, o Juventus com 10 pontos. Em sétimo, com 7 pontos, o meu querido, amado, o Bênis Fortico Nova América. Que venceu o Juventus com a mais passada. Venceu o Juventus com a mais passada. E último, com 0 pontos, o Vila São Geraldo, que infelizmente desistiu com a mais passada. Olha, a classificação do Mato Amador, sempre está ao papel. Levanta o internauta, que está no Beira Rio, hoje, está jogando o Juventus com Independência. O Independência, se venceu o Juventus, o 2 no Beira Rio, pode entrar aí, pode ser o quarto time classificado para a final. É verdade. Lembrando ao internauta, que o União Operária está praticamente classificado, o 15 de novembro, o Leão está praticamente classificado, porque estão três unidos, estão liderando aí. e apenas na quarta colocação que está aí, da Vocvac, que está colando ali na Independência, aí pode dar Vocvac e colar com a Independência na última vaga. Vamos preparar o time ali do 15 para bater a foto, tem o Camisa 10 ali, que é o Dias. É o Dias. É o Dias que prepara para comprar ali. Estamos chegando aqui a mais de quase 10 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Vamos mostrar para o internauta, vamos mostrar para o internauta aí a torcida aqui do 15 de novembro, olha lá. Olha a torcida do 15 de novembro do Taparis, o Carlos Pessoto, o Celso Bruno, o Bombeiro da Recon, eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá, eles estão lá, essa torcida empanada do 15 de novembro, que faz a festa aqui no São João. Vamos mostrar para o internauta do Tico Lhom, a torcida Lhom está mais tranquila ali, a torcida realmente é formada pela esposa dos atletas ali, que lá no Flamengo Renato Braga, o Lhom levou uma torcida de menos, nós descobrimos lá a torcida, o Lhom acabou vencendo lá na Ford, venceu o time do Belém, né? É, venceu o Belém no pênalti, pênalti, um jogo dramático, não é verdade? Vamos perguntar para o nosso Guilherme Ribeiro que faz a estreia aqui na TV Vaz Brasil, Guilherme, eu não sei se você acompanha o Amador de Taubaté, mas o Amador de Taubaté o ano passado, olha bem, o campeão foi o Juvento, o ano reprasado, foi o campeão, foi o time do Lyon, e o ano que antecedeu a esse, o campeão foi o time do Vila São Geraldo, olha aí, então esses três times que eles que são campeões, esse ano, o time do União Operária que já cansou de ser vice, é de vice, todo ano que é vice, o Paulo Mirada não aguenta mais ser vice, ele fica de contração aí, o Ziltinho, craque de futebol, jogador de Taubaté, entendeu? o jogador de Copa do Titular, ele tá batendo o ano passado, o que acha que, do jeito que tá rolando aí, União Operária, pode ser um campeão de hoje, ou, 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 acho que sempre quando você bate na trave, a tendência é uma hora você ganhar, assim como o Cuca, né, o Cuca bateu, bateu na trave, ele conseguiu conquistar a Libertadores América, então acho que uma hora da sorte vem, ou de tanto o União Operária bater aí na vice, colocar a liderança aí no campeonato, na final desse ano, tem tudo pra ganhar, mas olha bem, o Oregista que é o candidato do Leão contratar o Reinaldo Cabiero, olha, existe a possibilidade do Leão trazer o Paulinho Maquilar, hein, o Rodrigo ali, antecipou pra nós ali, ele pode trazer o Paulinho Maquilar em lado do senhor, hein, o Leão, o Leão tá invertindo aí, o Leão não quer deixar a vaca deitar, é uma equipe bem estruturada, bem armada aí, ó, e vai pra cima do 15 aqui dentro, não é verdade, o senhor se contenha pra falar do Leão, tá? Robson, o ano passado, nós descobrimos aqui, o jogo mais dramático do ano passado, é verdade, foi 15, quando o Leão perdeu aqui, pô, 3x1, é, e o Samuel acabou fazendo o gol, o Leão jogou horrores, agora bateu na trave, ele entrava, e no final, 15, acabou ele fazendo o jogo, esse jogo foi no dia do meu aniversário, e aquele jogo tirou o Leão, porque a base do outro estava a terra, é verdade, tirou mesmo, e estamos, é, rei mamorando, foi a última vez que nós vivemos aqui, é verdade, olha lá o time do Kiko, olha lá, o Guadarão pegou lá, o Guadarão chiquinho, eu vou pedir para o Robson, e para o Guilherme, ficarem atentos, porque nós vamos observar, quais são os jogadores, que mais jogaram, viu Guilherme, que são sacanas do jogo, e na volta do time ali, do Leão ali, era o jogador ali, que era o Bruno Celeste, a bola ficou aqui para o Cezinho, o Cezinho tentou ali, olha lá, meteu de esquerda ali, é o Anderson Kiko ali, pô, pegou lá na bola, Anderson Kiko, pegou de perna canhota, de maneira afobada, ele poderia dominar essa bola, com ela em direção ao longo, para oferecer mais perigo para o goleiro César, da equipe do Fiz Novembro, mas o Leão começou, tendo as iniciativas da partida, nas principais, mas aí, com o passar dos minutos, a equipe do Fiz Novembro foi se acalmando, acalmando, agora, deu uma esparelhada, continua 0 a 0 aqui, quase 15 minutos, aqui do primeiro tempo, a CB para o Brasil, está cobrindo o formador de Taubaté, está cobrindo o Campeonato Paulista, sub-15, sub-17, no próximo dia 21, estaremos cobrindo lá, o Taubaté sub-15 e 17, estaremos cobrindo aí, o Taubaté na Copa Paulista, o Taubaté, o Taubaté sub-17, é fácil, final, o Taubaté na Copa Paulista, é o debate final, é o debate final, podemos convidar, para ficar na cabine, com a gente, no Joaquizão, Guilherme Rivera, sem dúvida alguma, não é o nosso convidado, o Sub-17, o Sub-15, então é o final, e esse é o tipo de jogo, Guilherme, que nós somos parciais mesmo, o Taubaté venceu o Coríntia, viu, já venceu o Coríntia, no Sub-15, e tudo que você deve, continua 0x0, o Guilherme, que marca a presença aqui, o Guilherme, que deverá, não sei se o Robson, ou convidou para o Bate Pronto, mas deverá participar, do Bate Pronto, ao vivo, estaremos como alunos, com o Top Mágico, no Bate Pronto, nós estaremos recebendo, o Cláudio Tessa, que dizem que ele parece, que o festival de toda Robson, o Percival, é, o Percival vai hoje, o empresário, o empresário, o Cláudio Tessa, o tal daí, o Cláudio Tessa, sempre é, o Cláudio Tessa, para quem não sabe, ele é tio, do Frederico, o Frederico Fred, que jogou no Palmeiras, nos anos 90, o Fred, que era a reserva, lá daquele time, lá de 93, 94, então, um grande abraço, para o Cláudio Tessa, daqui a pouco, estaremos lá no, Bate Pronto, às 8 horas, né, Boné? Ao vivo, com as fotos, do filme, o Fábio Nóvica, já ganhou 10, o Fábio Nóvica, sorteio de prêmios, da Fález e Formato, é, sorteio de prêmios, você lembra, Brasil, beleza aqui, são os jogos, vão dar até 0 a 0, vou perguntar para o Guilherme, já dá para fazer uma análise, rapidinho, Guilherme, nesses quase 20 minutos, do primeiro tempo, você achou que quem está melhor, o Lyon, que em novembro, na do Brilhão? Eu acho que no momento, o jogo está bastante equilibrado, com posse de bola, 50, 50 por cento, e no momento, eu acredito, que o 15, tem, estado mais no ataque, embora, o contra-ataque, do time parisiense, é melhor. Ô, Roberto, você concorda, ou discorda, do nosso querido, Guilherme Ribeira? Por favor. Concordo, aqui sou eu, para discordar, do Guilherme Ribeira, que é a minha amizade, mais palestrinha, que eu tenho, a amizade mais ventreira. Por favor, eu só encontro, com ele em estádio, só para... É, eu vi mesmo, não sei lá, mas eu vou dar em um país. Eu só encontro, porque ele encanta de futebol, só. Eu nunca encontro ele, porque você não sabe da vida dele, mas ele é um rapaz que não mora no Brasil, viu? Ele não mora no Brasil, ele mora fora do país. Certo. Ele vem para cá de vez em quando, rever os seus amigos, pobres brasileiros, não é? O Brasil, O Brasil sou eu. Entendeu? Enfim. O Guilherme Ribeira, que mora em qual país, Ribeiro? Tu mora em... Moro no Chile, moro na Itália também. Olha aí, está no Chile, na Itália, nosso querido... em Taubaté, presença internacional, mas Taubatiano de coração. O Guilherme Ribeira, qual é o time do Amador que você gosta aqui? Qual é o time do Amador? Você é mais simpatista com o Amador? Olha, sinceramente, você é imparcial e eu não tenho um time de preferência, vamos ver qual é o time que vai me conquistar. Eu só vou te falar uma coisa. Vou te dar a camisa Nova América. Olha bem, o que tem maior truco de ideia é esse aqui, o que está vendo ali, é o 15 nós vemos que é a Paris. Ele e o Leon Peirado tem uma imensa torcida. Olha bem, o que tem mais estrutura financeira atual é o Leon. É o Leon. O time está estruturado financeiramente, a gente está trazendo o Reinaldo Caviera aí, para a técnica. Olha bem, e o que tem maior tradição antiga é o time do Rob, que é o Nova América. E vem a DC Bocquebag, que podia investir, mas não investe, mantém o time lá mais ou menos e a Ford também. Então, esses são os time que pôs com o Amador de Taubaté, não podemos esquecer do Independência, claro. Esse é claro. Do Cota Certo, daquela pita, que está correndo Independência, é o bairro Nova em Taubaté, que tem uma boa equipe e do Vila São José, que é lamentávelmente, que é 108 anos, e também do Vila São Geraldo, que na hora H pulou fora o Sr. Reinaldo, o presidente lá, como diz o ditado, amarelou, não é verdade? Mas, nesses um que você está, você está vendo aí, você pode ver que o formador de formador, olha o brilho, olha o brilho, olha o cilha lá, não é verdade? Roberto, lá no Cilho, olha a calificação, olha lá no Cilho, tem essa entusiasmo do formador de como tem que ir no Brasil, ou, por favor, por formador? Não, assim, já é difícil o entusiasmo para equipes medianas do futebol chileno, então, quando se trata de amador, é ainda, a qualidade ainda é mais baixa, por exemplo, tem equipes como Deportivo Concepcion, que é uma grande cidade com investimento de capital alemão, mas, a equipe, ela não tem torcida, um estádio lindo, ela não tem torcida porque a maioria do país torce para três equipes, que são Universidade de Chile, Colo Colo e Universidade Católica, realmente, então, fica como um São Caetano, um Santo André, o país é pequeno, tá certo, olha aí, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, qual a sua equipe no Chile que você gosta? Me simpatizo por lá Universidade de Chile, e na Itália, qual time o senhor gosta? Me simpatizo por umas três equipes, Napoli, Fiorentina e Mila, e aqui no Brasil, para quem que o senhor torce? Aqui é um e único, exclusivo, e o mais lindo, meu lindo Palmeiras, o Robson que hoje, eu não sei porquê, não paga com a camisa do Palmeiras, é por causa do frio, está de bruta, eu vou perguntar para o Guilherme, Guilherme, por uma coisa, lá no Chile tem feito frio, como tem feito no Brasil, nesses últimos dias, está sabendo como é que está a temperatura no Chile? Aqui está o frio desgraçado, não é verdade? O Chile está a dois grãos, nossa senhora, olha aí, vai para o Brasil, é normal, vai lá normal, volta para o 5 de novembro, volta para o 5 de novembro, o 5 de novembro melhorou bastante, ele passou aquele susto inicial do Lyon, aquela pressão inicial, e agora o 5 de novembro começa, digamos assim, ele se animou para a partida, ele está percebendo que pode chegar, e pode bater de frente, com todo o poderio técnico e financeiro da equipe do Lyon, não é, Borani? Vamos abordar essa cobrança de falta, nós recebemos uma reclamação do jogador, do independente, e nós, durante a cobrança de falta, do time que enfrenta o Lyon, nós não estamos narrando, vamos abordar o assunto, mas vamos abordar o cenário, inclusive, quem prepara para cobrar ali é o Gu, o Camilo é oito ali, o Camilo é oito ali, o Camilo é oito ali, o Gu na cobrança, já que é por falta de narraba, vamos lá, tem o Tony ali também, tem três jogadores ali, estamos chegando a quase 25 minutos, o seu primeiro tempo, continua, zero para o Lyon, zero para o 15 de novembro, ora, me parece que é o Gu mesmo, prepara a atenção, não foi o Gu não, agora foi o 10, foi o 10, que bateu, olha lá, vai o 15 da bola, bateu, eu vou apresentar para o Rol, olha o Rol, já acredita com o Ranieri, jogador da Liga, que está no banco, do 15 de novembro, o Ranieri, que é o 17, o jogador da Liga, com o Balmador, que é o Técnico, com a seleção da Liga, está no banco, quer dizer, que o Gu está com uma boa equipe, não é o Rol? Ah, ele foi a revelação do Vila São José no ano passado, ele é o meio esquerdo, é o baixinho, ele entrava sempre no segundo tempo, a equipe do Vila São José, é o rapazinho mão de mão, não é ruim não, viu? Condeu a 0 a 0, o Santos perdeu para a Macaca, hoje lá no Moisés do Carelli, e o São Paulo perdeu? O São Paulo não acompanha, e o Santos perdeu, o São Paulo joga hoje, contra o Corinthians, a Fonte Preta saiu da área de rebaixamento, ele capitulou o segundo tempo, e ela perdeu, então o São Paulo vai para o rebaixamento hoje. É, provavelmente. O São Paulo já caiu, já caiu, atenção, notícia, Fábio Móbrega, atenção, Fábio Móbrega, nosso amor, porque o Atlético Paranaense ganhou da portuguesa, então, com esse resultado, caracteriza que o São Paulo já está na zona de rebaixamento, mesmo tendo, dois terços de campeonato já caiu, e velho Rivera, um abraço, um abraço, Fábio Móbrega, meu amigo São Paulino, de 30 anos, acho que o chileno deve conhecer ele, Fábio Móbrega, conheceu o dentista? Fábio Móbrega, como eu te mostro no Facebook, Fábio Móbrega, dentista, é um grande São Paulino, mas um grande amigo, ele, inclusive, o Fábio Móbrega, disse que o São Paulo já caiu também, olha aí, inclusive, hoje no programa, a Coral Joy, deverá distribuir brinde, né, Rota? Ah, o senhor está falando, deverá distribuir brinde, aí ela, que a semana passada, conectou conosco lá, e ela deverá distribuir brinde, daqui a pouco, o Guilherme Ribeiro, ao longo da transmissão, vai poder fazer um jabazinho dele também, né, Moreno? Claro, o Guilherme Ribeiro, olha bem, o importante hoje, é o comentário dele, que a gente, olha, o time ali do Leão, bateu pra fora, o Pistão Machado, que virou um baço de direita ali, é o Camisa 8, como o senhor diz, ele tirou o baço da bola, né? é, é, olha, eu não quero confundir o Fábio Gomes, o Gomes Celeste, viu? Eu quero confirmar aí, pergunte pro Henrique, o 8 é o Fábio Celeste, ou o Henrique, o técnico, o Henrique também está como o técnico, ou o Henrique, o 8 é o Fábio ou é o Bruno? É o Fábio Gomes, fica certo, é o Fábio, é o Henrique. Ora, segundo, um detalhe importante, eu estou vendo aqui, a gente conversou lá com o Rodrigo, o Henrique também está responsável pela comissão técnica, ele está com a camisa ali, então ele também está dirigindo, o Leão é dirigido pela equipe, pelo Henrique, que está fora, e o Maiano também. Olha só, sabendo que o Leão está sendo bem assessorado, o senhor fica mais tranquilo, dá lá para o melhor, funciona de bom. Olha, eu vou perguntar para o Guilherme Ribeira, o Guilherme Ribeira que é experiente, conhece futebol, ele é do Chile, é o nome do futebol internacional, eu vou perguntar para ele, ele já, inclusive, você não sabe ou não, ele já sentou com dirigentes do Mila, já, da Roma, na verdade, sim ou não? e só uma coisa, como é que está a seleção do Chile aí, nas eliminatórias desse ano? Está lá, vamos ser o Chile aqui no Brasil, na Copa do Mundo? Vamos ser o Chile, com certeza, agora, que o Valdívia voltou com o teu lindo futebol, o técnico Sampaoli, o argentino Sampaoli, que é um grande piacista, ele veio assistir uma partida do Palmeiras, e gostou bastante da participação dele, provavelmente, na próxima convocatória, para as eliminatórias, o Valdívia vai estar, e vai estar jogando o Mundial aqui no Chile, que agora já está mais fácil. Então, no passe pronto de hoje, vamos dar também a classificação das eliminatórias, porque eu sei que o Paraguai está lá embaixo, eu sei que o Paraguai subiu, o Paraguai estava lá na lanterna, né, não, não, só ameaçou o treinador ali, eu vou botar para fora. Olha, vai esportar o jogador ali no do Rio, olha a confusão, olha, a confusão está armada aqui, Rocha. O que ele deu ali? Eu não sei o que está acontecendo, o Márcio fez o seu porreio, é tempo técnico, é tempo técnico, com quanto tempo de jogo, quando está frio, quando está calor, Rocha, não é isso não, é uma coisa, é uma coisa que acontece, olha, o jogo está parado, eu não sei, por que razão está parado do jogo, Rocha, vamos por lá saber o que está acontecendo, Rocha. O que está passando aí? Eu nunca vi pranto técnico tão rápido, mas está nos vinte e quatro, está no tempo, não, é os vinte e quatro minutos, o Márcio, o jogo está certo, o jogo está parado, eu vou perguntar para o Rocha, depois para o Guilherme, Rocha, eu nunca vi uma parada técnica tão rápida, viu? Não, é dois minutos, que eu sei, e outra coisa, a parada técnica, se não me engano, se o Guilherme puder me ajudar, ela é em cima de temperatura, se a temperatura está acima de vinte e cinco, ou trinta graus, aí tem o tempo técnico, não é o futebol, não é o futebol, não é o futebol? Não é o futebol? Não é o futebol? Domingo de manhã esses caras estão de ressaca? Domingo de manhã eles não estão de ressaca? Não, não. O senhor faz uso de bebida alcoólica? Não faço. Mas o senhor toma uma coisinha de vez em quando vinhos aí? Aferitivo. Quando o senhor encontra com o Walter lá, o pessoal da Independência, o senhor toma umas coisas. Ontem eu estive lá, foi bom você falar. Nós queremos ver o seguinte, nós estivemos lá, ali na casa do Walter Celso, no Vale do Sol. Ah, no Vale do Sol. Essa semana, lá estava o empresário Teixeira Pinho, entendeu? Não, não, não. Amigos lá de infância. E eles criticaram você, Walter. Eles fizeram crítica que você, durante as transmissões do futebol da TV Vale do Brasil, durante as cobranças de falta... Ah, eu e você! Lances que levam o perigo quando é contra o Leon que nós estamos narrando corretamente. Quem não narra é o senhor. Então, a partir de hoje, nós vamos mudar aí a forma... Eu abro o abraço pro Walter Celso da Pinto, tá? Fala pra ele, Walter Celso da Pinto, um recado pro senhor, Walter Celso da Pinto. Eu sou torcedor da Nova América, mas existe uma coisa que me atrai na Independência, viu? Inclusive, o Guilherme Rivera vai entender. A primeira é que o Independência é verde e branco. E a segunda é que ele começa o nome com Sociedade Esportiva, pelo amor de Deus. Inclusive, eu não sei se o Guilherme conhece o estádio Beira-Rio, é um dos melhores estados como a pessoa não conhece, não é, o Guilherme? Não conhece. É verdade, o Leon bateu o 15 de novembro, não é verdade? Sim, senhor. Nós cobrimos lá, no primeiro turno, né? Não deu. E lá vai o Leon ali, ó. O Leon se frutiza, dá a vitória. Olha, falta ali, Walter. Falta contra o time do 15 de novembro. Olha, muita reclamação aqui, Robson, não é verdade? Robson, por que tá tão, o jogo tá tão tumultuado, uma vez que tá 0 a 0, Robson? Não sei se nós não focalizamos, mas há um entreveiro ali, o pessoal do 15 de novembro tá chateado com alguma coisa que o juiz marcou, acho que nós não podemos captar isso. É o século dezembro. Na parada técnica, houve sim uma reclamação generalizada da equipe branca e preta do Chafariz, viu? Agora, qual o motivo? Vamos descobrir o intervalo pra pegar as informações do internauta aí, né? Ó, após a cobrança de falta, eu quero perguntar pro Guilherme Ribeira se ele acompanhou aí, tem acompanhado as últimas Copas do Mundo e por que que o Chira ainda nunca chegou aí no... Nunca, eu não me lembro se ele ter chegado às finais de nenhuma Copa do Mundo, não me lembro. Quase teve final em 62. Tá vendo? Vamos perguntar pro... Vamos aguardar as cobranças de falta de casinha ali, ó. Prepara as casinhas pra comprar, o Reba também tá ali, ó. Continua 0 a 0 aqui, jogo muito confuso, muito comenteado. Olha o Cezinha, bateu ali a bola, vai, vai. O goleirão pegou ali. O goleirão quer o César também, né, Rota? É o César de 1990. Fala uma coisa, ó, meu querido Guilherme Ribeira, nosso convidado especial de hoje, né? É, porque o Cílio... Rota falou pro Cílio, chegou numa das finais aí. Porque o Cílio dificilmente consegue chegar nas finais de Copa do Mundo, ó. O Cílio ainda... Não tem porque você falar, mas é porque é um país de porte-médio, né? Eu não vejo ele dessa forma porque a Nigéria já foi campeã da Olimpíada, não é verdade? É, a gente vê aí, olha o Cílio ali do... Colocou no Thiago Libertadores, né? É. O Cílio, qual é o projeto do Cílio? O Cílio, no Brasil, o Maradona bolou aqui no Brasil. O Cílio, o Cílio, o Cílio tá lutando pra ser campeão aqui no Brasil também, ou da Copa do Mundo? Por favor, galera. Não acredito que isso possa vir a acontecer. Porque existem outras equipes que estão muito mais preparadas pra poder vencer o Mundial. E o Mundial precisa de muita, mais que nada, camisa também, pra poder vencer. O Cílio vem de uma caminhada interessante nesses últimos tempos. Fizeram uma ótima campanha no Mundial passado com o Marcelo Bielsa, esse argentino que é um grande rosarino da equipe, se eu não me engano, é do News Old Boys. Não é que o estado tem o nome dele, né? Claro, Marcelo Bielsa. E o futebol chileno desenvolveu muito. Mas, assim, tá lutando agora pra se classificar. Eu acredito que a classificação tá bastante já finalizada do Cílio pra Copa do Mundo. Mas o simples fato do Cílio participar da Copa do Mundo já é muito legal. Olha, ele continua 0 a 0 aqui. Ele 1 vai pra cima, o 15 também. E aí, o Fábio Gomes tocou ali, o Anderson fica ali e fala, Rota. Nós acertamos o convidado. A análise dele teve começo e meio fim. Eu quero fazer uma pergunta pro Guilherme Ribeira. Rota, que boa falta aqui. Olha, o Gusto sofreu uma falta, bateu rapidinho ali, ó. Olha, eu tô gostando que o jogo tá muito faltoso, né? Concorda, olha o Rota. Sim, sim. Muitas faltas no jogo, né? É, e uma vantagem do Lyon hoje, pelo menos, né? É que hoje eles tão falando bem menos, né? Porque na outra semana foi a reclamação deles com a brigaiada no meio de campo. Parecia família italiana em dia de macarronado. Eles curtindo, batendo um pouco, ela tá louco, né? Continua 0 a 0 aqui no São João, né? Nossa senhora. Olha lá, o Tezinha, ele fez o... Era o marcão, ele tentava ali, mas... Olha, eu vou falar o que eu tô vendo nesse quase 30 minutos do primeiro tempo. Quase 32. 32 minutos. Olha, eu tô vendo o jogo, conforme o Guilherme falou, truncado, tá? Parece que... Ninguém tomou iniciativa ainda, mas... O jogo é equilibrado, assim como o formador de Calbaté. É um jogo muito equilibrado, lá no Independiente pelo jogo foi assim. E o Lyon acabou perdendo. Eu vou perguntar aqui pro Guilherme. O Guilherme, é... O formador de Calbaté, você tá vendo aí de alto nível, na verdade? Você pode ver com os jogadores aí, só pra você ter uma ideia, ó. Ó, tu o Lyon, o 10 foi jogando no Esporte Clube de Calbaté, o 2 jogou no Esporte Clube de Calbaté. São seis jogadores que vieram no Esporte Clube de Calbaté. Jogou no São José, né? Jogou no São José. São jogadores que vieram do profissionais. E agora estão se ensina com a vida do formador. E o que eu vendo também é jogador de expressão. O que acha que se esse futebol amador de Calbaté, conforme eu... Eu te falei já durante a transmissão, tô falando aqui. O que acha que esses jogadores aí, alguns ainda que não ultrapassaram a idade de 30 anos, ainda tem condição de voltar ao futebol profissional? Ô, por favor, meu querido Guilherme. Se ele tiver a idade ainda pra isso. Sinceramente, eu acredito que não. Porque o futebol hoje, o espaço é muito curto. Tem que ter uma idade, tem que ter velocidade. E mais que nada, menos marra, tem que jogar bola, pensar no futebol, não pensar em ficar fazendo falta, brigar e cair. Essa é a minha opinião. Você acha que o jogador, quando vem futebol amador, então, ele encerra a carreira como profissional, mantendo a condição de voltar? Encerra a carreira porque já é o acúmulo de muitos vícios. E vícios ruins. Olha aí, ó. Eu tô vendo ali a festa do 15 lá. Ô, Rota, eu perguntei pro nosso querido Guilherme aqui, e ele foi feliz na resposta, né? O jogador que vai para o amador, então acaba a carreira. Fica sendo amador, né, Rota? O Guilherme, o Guilherme é uma pessoa que, é uma pessoa sempre feliz das escolhas que ele faz com a vida dele. Feliz. Não é verdade, Guilherme? Olha só a bola. Eu gostei que você falava pra nós, antes da transmissão, que vocês têm alguns atletas aí que querem, que nós procuremos empresário para eles. Exato. Nada melhor, quem sabe até o nosso querido aqui, Guilherme, pode até futuramente ser um empresário de futebol. Nossa, é muito feliz. Assim como o Toninho lá do futebol. O Toninho, é verdade. É. Eu gostaria de deixar bem claro para aqueles atletas que sejam aí, né, que sejam montar materiais, né, vídeos, para oferecer para empresários, para outros clubes, que procurem a TV Vale Brasil, né? Nós temos aqui, nós temos equipamento suficiente para edição, né, Bonani? Para confecção de materiais para a divulgação dos atletas, certo, Bonani? Ô, Roto, nós que entrevistamos no bate-pronto, o jogador lá do Taubaté, o jogador ali do sub-15, sub-17, o Adalberto, né? Aquele jogador que joga no sub-17. E também entrevistamos vários jogadores. Essa garotada de hoje aí, você teria alguma aí, algum invisto que poderia já indicar para os empresários, ou, Roto, por favor? Eu tenho... Mesmo esse que você está falando de cruzeiro. É, eu tenho... Não, eu tenho esse de cruzeiro, é um goleiro lá de cruzeiro. Também tem o Marcos Lima, né, que é um goleiro também lá de Caçapaba, né, que ele é palmeirense e chama Marcos. E eu acho que ele é um goleiro maravilhoso. Não é só pelo nome, né? É, e se alguém tiver aí o centroavante, lateral direito, zagueiro central, pode procurar a equipe da TV Bari Brasil. Lá vai o time do Lyon ali, ó. Aí o Marcão cruzou o lado ali, ó. A bola apareceu, voltou, faz o gol! O Lyon quase faz o gol aqui com 35 minutos do primeiro tempo. O Lyon está bem melhor no jogo, a minha opinião. O Lyon, bola lá, uma virada. Ó a opção, o Guadilherme deu uma virada ali, ó, o Guilherme. Que virada o camisão do nosso anterior. Ele pegou o goleiro prevenido ali, não? É, foi a primeira grande oportunidade de gol em toda a partida. Peraí, gente! Para, para! A equipe do Lyon. Continua 0 a 0. O Lyon está indo pra cima. O 15 de novembro está tentando aí se retrancar e segurar o Lyon aqui. Eu vou perguntar para o Rocha, o Rocha, o que é esse que o 15 de novembro, uma vez que está na segunda colocação aí. E o Lyon na terceira. O empate aí estaria de bom tamanho para eles. Vem sair com os dois com a mão abraçada. E o Quinto quer os três pontos. O Borani, o Rodrigo, ele não está muito satisfeito com a campanha do Lyon, né? Ele quer ser primeiro. Então esse empate, na minha opinião, ele ajuda mais a equipe do 15 de novembro do que a equipe do Lyon, viu? E o Lyon vai tentar buscar a vitória mesmo fora de casa para tentar encostar e passar na tabela os torneiros ali na equipe dos adversários da equipe do 15 de novembro, né? É, o Lyon que não está acostumado a perder, né? O Lyon que é um time vencedor, né? O Lyon que tem cinco anos de existência e é um time vencedor. O Lyon nunca perdeu no Nova América, depois que foi inaugurado a cabine de imprensa lá. O que é que o senhor fala do Nova América ainda rindo? Não, não, o senhor... O Lyon nunca perdeu no Jardim, né? Ah, pô. É gostado lá, pô. O senhor na Provenção sempre perde a oportunidade para falar do Nova América, né? Do Jardim América. E de uma derrota do Nova América, né? Incrível. Bora, vai, eu estou vendo o Patrick, aqui é o Cezinho. Aliás, o Walter Céu falou para nós hoje que ele acha que o Cezinho tem mais de quarenta anos, viu? Eu também acho. Olha, eu sei, olha, disse que o Cezinho jogou no Taubaté quando ainda tinha campo aqui no Bosque da Princesa. Ele tá com setenta anos, pô. O Walter Céu falou, olha, o Cezinho tem setenta. Olha, eu não sei a idade do Cezinho, mas eu acho que o Cezinho, na minha opinião, deve ser entre trinta e sete a trinta e oito. Concorda comigo, ó. Ou mais? Ele, se vê trinta e sete, ele tem minha idade, né? Mas ele parece meio veteraninho, viu? Eu vou pedir para o Guilherme Ribeiro, que tem uma excelente visão. Dá uma olhada no jogador ali, ó. Camisa dois, Julião. Dois, dois. Aquele ali, ó. Baixinho. Ele jogou... Que idade você calcura que ele tem? Que idade você calcura que ele tem? Olha bem. Ele já tem bagagem, viu? Tem rodado, viu? Olha lá. Os dois ali, ó. Você acha que ele tem mais de quarenta ou menos? Aqui, ó. O magrinho, o baixinho, que é o Cezinho. É o lateral, olha aí, ó. Acho que tem menos. Menos de quarenta, né? Isso é essa faca trinta e oito, trinta e sete, né? Exatamente. Olha, vamos perguntar pra ele depois do jogo, hein? A idade real dele pra ver. Olha, vamos perguntar pro baixo e pronto. Quem subir a idade do Cezinho vai ganhar brinde, né? Ele é, inclusive, o jogador que eu achei com mais qualidade técnica no jogo. Olha aí, ó. Nossa. Vamos perguntar pro internauta do Cezinho aqui, ó. É escolhido aí, né? Cezinho, você recebeu elogios de nada mais, nada menos que do empresário Guilherme Ribeiro. Olha aí, ó. Internacional, né? Ó aí, ó. Tá aqui no Cezinho aqui, ó. Ele tá subindo pra ter ele para o Brasil. Cezinho, nada mais, nada menos que do empresário aqui, ó. Que marca a presença e elogiou. Aliás, pelo jeito, ele coloca o Cezinho como um destaque do jogo, né? Até agora, né, Guilherme? Continuou 0 a 0 aqui. Olha, prepara ali, me parece que eu vi, eu cantei lá, hein, Robson? Cantei pro Lyon, né? Robson, conferam o tempo, né? Quase 40. Nós estamos com o Paritinha. 40 minutos, o meio do tempo, 0 a 0. Prepara pra cobrar ali. Me parece que é o Fábio, é o Fábio Gomes, né? Olha lá, fez a cobrança ali, ó. O goleirão Cezar. Ele tirou a bola ali do gol, hein? A bola voltou aqui pro Tio, mas o Arco deu falta ali, hein? É o Arco deu falta lá do goleiro, né, Robson? O Arco deu um pé alto ali da defesa do ataque da equipe do Lyon. Quando você é na zona, ela vai o... Vai o Paritinha ali, ó. Tô procurando o Adriano. O Adriano. Opa, falta pra Caetão, hein? Falta pra Caetão, Robson. E o juiz parece... Olha o Vida. O Robson tá muito confuso. O Arco... O Márcio fez contra o rei, tá meio perdido aqui, viu, Robson? Muita reclamação. Ele não deu cartão amarelo. Ô Robson, o juiz não deu cartão amarelo aqui não. Ah, mas eu acho que ali é o seguinte ali. Ele foi de maneira atabalhada aí. Não pegou o Adriano não, mas foi a jogada risca já. É, mas vai Cezinha pra cobrar ali. Cezinha na cobrança ali. Cezinha na cobrança ali. O Brasil, a nova sensação da mídia. Bate pronto ao vivo, oito horas. Bate pronto todo domingo ao vivo. É, às dezenove horas. Tem um futebol mais doido, não? Até o replay desse jogo. É uma verdade fantástica. Desde que a Ciciclânico, vamos assistir o bate pronto. Bola prepara o Cezinha. Ele cruzou na área ali. Olha o Leon. O goleirão Cezinha tirou a bola. Ficou ali, ó. O Leon faz o gol. Voltou pro Reba. O Reba tentou. Agora vai pra... É, o Rio da tiro de meta. Ô Robson, o goleirão foi mal lá, né? O goleirão caiu. Pegou pra boleta lá, né? Eu acho que ali o senhor, ele assistiu... Eu falei, ó, vou tentar copiar o goleiro Bruno do Palmeiras, né? Que é o irmão de alface, né? O braço de Tiranossaro Rex, né? Um bracinho curto. E ele deu uma espalmada ali, um soco muito fraco na bola, hein, bora? Eu vou perguntar pro Guilherme, que antes esteve lá no jogo do Palmeiras, que agora não teria, tá? Ô Guilherme, você achou que o resultado lá foi justo ou o Palmeiras mereceu sair com a vitória? Deixa o coração de lado. Fala como comentarista imparcial do Brasil. Qual que é verdade? O Palmeiras mereceu ganhar ou foi justo um a um a um em Guará? Não, o resultado foi justo. Foi justo independente se o campo não tinha qualidade. Eu acho que o Palmeiras não jogou bem. Mas é um time que tá em evolução. Tem muitas peças que ainda estão por entrar. O Mendieta, o Egurem, que são os gringos que estão pra entrar no Palmeiras. Com certeza eles vão ser titulares. E o time do Palmeiras vai mudar bastante. Então eu acho que a torcida do Palmeiras pode ficar tranquila. Que dias melhores virão. E o que a gente viu ontem é apenas um início do que vai acontecer. A gente tá na Copa do Brasil, estamos na Série B e a Série B com certeza a gente vai classificar. E eu acredito que o time do Palmeiras tem um bom futuro. É, o Chapecoense, que é a primeira liderança. Porra, da onde a gente teve Chapecoense? Chapecó é uma das grandes cidades de Santa Catarina. Ela fica no extremo oeste do estado, no Planalto Catarinense, na divisa com o estado de Corrientes, né? Na Argentina. Certo, acho que eu não falei nenhuma tomberia, né? Como que você não conseguiu aí? Esse é um canal... Sim, sim. Agora, penso que uma hora a Chapecoense vai lá, não vai ter o embalo todo. Uma hora ela vai ter que destoar, ela não é isso tudo. Ela vai dar uma destemperada. Não sei se vai subir ou não, ainda é um pouco cedo. Mas é um daqueles times que começam a largar, mas depois perdem em fôlego. Mas pra mim ali deve subir o Palmeiras, do Sport, do Recife, deve subir, entendeu? Essa turma aí. O Figueirense, né? É, o Figueirense, né? O time que caiu no ano passado. É, vamos ver. Continua 0x0 aqui, passamos de 40 minutos no primeiro tempo. O jogo agora de barco de sol aqui, né? Bom, a turcinha do 15 não para, né? Vamos mostrar pro canal aqui, ó. A turcinha do 15 não para, olha aí, ó. Carlos Peixoto... Eu vou perguntar aqui pro Robson. Será que o Carlos Peixoto tá no meio ali, Robson? É. Quem? O vereador Carlos Peixoto tá no meio ali. Ah, deve estar lá, né? O Celso Bruno, o Bombeiro da Recon, mais aí. Os vereadores em geral costumam frequentar os campos de futebol no domingo de manhã. Continua 0x0 aqui no São João de Tabaté, né? TV Vale Brasil cobrindo o futebol na beira de Tabaté, né? É mais ou menos. Vamos perguntar o outro. Antes de acabar o primeiro tempo, passa pra nós ver aí a rodada de hoje. É isso aí, ó. A rodada de hoje. Quem tá jogando e aonde? Ó, tá. Nós estamos aqui com 15 de novembro em Lyon. No Independência tá jogando Independência e Juventus. União Operária, W.O. Venceu o Vila São Geraldo. É, é! Pô! Atenção, silêncio, hein? O Grêmio Esportivo Nova América está jogando contra a ADC Volts, lá na casa do menor. Olha, o Nova América se vencer, a Volta e Vaga. E se o Independência venceu o Juventus, o Independência dispara na quarta colocação, viu? O Independência pode entrar aí pra que elas ficarem com os quatro, viu, Guilherme? Vamos pra você ter uma ideia, ó. Os quatro que estão de aparelho, mas vale a pena repetir para o internauta. União Operária, os caras ficam quatro, viu? União Operária está praticamente gratificado. O quinto de novembro, o Leôncio, os três estão praticamente gratificados, porque eles têm padrão, têm futebol, estão jogando bem. Agora, a disputa maior é na quarta de colocação, que está entre o Independência, o Juventus e a DC Volkswagen. Se o Juventus tem que perder para o Independência, ter um jogo de seis pontos lá no Beira-Rio, o Independência praticamente coloca a mão na gratificação. Não é verdade, Rota? O Independência tem que ter um seis pontos lá. Não, o Independência parece que vai ser o quarto gratificado, não é, Boné? Não parece, pelo futebol demonstrado, não é? Olha só, Boné. Eu vou pegar com o Bruno e o Leme, os resultados estão roubados, viu, Rota? Não é verdade? Verdade. Acabando o tempo na Boné. Aliás, o Bruno Leme, que está lá, onde nós vamos estar, que você falou, o Bruno Leme, eu, estamos negociando aí, também o senhor Leme e o Ibera estarão aos candidatos, claro que ele vai estar por nós contigo, mas espero, espero que a TV Brasil e Brasil estamos negociando. Olha só, Boné. Olha lá, Brasil, Bola Brave. O jogador ali quase o gol, Robinson. Nossa senhora, olha, batou ali. Robinson. O lateral esquerdo ali, o Rafael, que batou com a perna direita no canto do goleiro. Olha, tomara que ele não conseguiu, como aconteceu o final do jogo, era dezembro aqui, lembra? Tanta bola na trave, não entrou. Continua zero a zero aqui, o jogador do 15 se viu lá. Então, se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue umas tendenciais, né, para fazer com que a TV Vale Brasil, junto com o Bruno Leme, pela difusora, né, nós passamos a convertir na inauguração da Allianz Party. Olha aí, ó, continua zero a zero. Aonde que vai ser, Rob Ryan? Vai ser em Arço ou Abril do ano que vem. Em qual local? É ontem no estádio Palmeiras, meu amigo. Ah, não, 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 não. O Parque Atalto continua zero a zero, óbvio, quase 45, né? Já deu já, estamos com 46 já. Olha, já passou o tempo regulamentar aqui, eu não sei, eu vou perguntar, ó, Guilherme, o que acha que tem motivo para dar a crescima aí? Ou o árbitro vai terminar já com 46, ó, Guilherme? Ah, eu acho que o árbitro vai dar um minuto de a crescima. Um minutinho, né? É. Continua zero a zero, estamos no final do jogo. Vamos, Guilherme, a crescima! Exatamente, a contramissão ao vivo. Contramissão ao vivo, o bate e pronto aí. Robson, temos notícia no bate e pronto. Robson, o Ratinho, o apresentador Ratinho é o que mais ganha aí na televisão. Ele está, o Ratinho, que o Silvio Santos tentou dispensar uma época. O Ratinho está ganhando muito dinheiro na FQC, meu irmão. É, eu quero mandar um abraço para o Ratinho, que quem não sabe, ele é torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais um torcedor do Palmeiras, né, Robson? É verdade, é verdade. Continua zero a zero aqui, final do jogo. Já vai ganhar isso. O Março deu dois minutinhos e já cresce. Já deu os dois minutos aqui, ó. Já passou, está com 47 já. Vai aos 49, então. Vai dois sobre dois? É dois. Bom, estamos chegando ao final do primeiro tempo. Lembrando ao internauta que estaremos cobrindo aqui o segundo tempo, né? E vamos, hoje o Robson esqueceu de mandar um abraço para a Web Rádio Verdão. Eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Web Rádio Verdão, Zé Mistério, André Nery, um grande abraço. E também mandar um abraço para o Raul Bianchi, para o Fabio Achacur e para o Flávio Canhoto, do querido Clube Mundo Verde, né, que eu pude participar de um jantar com eles na segunda-feira, né, no dia do meu aniversário, né, em que o meu carro fez um sucesso estrondoso lá, o Porto Molo fez um sucesso. O João Atleta do Palmeiras, Luiz Felipe, quis conhecer meu carro, o André, o Fabio Achacur, os caras, um grande abraço para o pessoal da Cine Clube Mundo Verde, tá? R$ 9,90 por mês, você tem acesso a conteúdo exclusivo da Sociedade Exclusiva Palmeiras. Parem de ver Globo Esporte, Bandeirantes, que esse povo não gosta da gente. Oi, Guilherme, você vai aparecer rapidamente, eu acho que eu vou saber já. Você falou no 2 ali, quem você daria o destaque de jogador no primeiro tempo desse jogo, Guilherme, por favor? O que jogador que você destacou na sua opinião? O destaque é o número 2. É o Cezinha. É o Cezinha, como a gente... Cezinha, é melhor mostrar pro Internato aqui, ó. Porque, no geral, o jogo não teve muitas opções. É o Cezinha, Robson, concorda com ele, discorda, tem o outro lado dele. O Número, o Número, o melhor, o melhor não, o menos pior até agora foi o Cezinha, o lateral direito. Cezinha, que nós não sabemos que ele tem 40 anos, 38, 37 anos, como o Cezinha aqui, ó. Ele que tá arrumando a chuteira aqui, né? Ele veio para o Brasil no finalzinho do primeiro tempo aqui no Zagual, hein? Ora, vamos aproveitar e mostrar a torcida dos 15 aí, porque é imenso, viu? É impressionante a torcida do 15 de novembro, viu? Aliás, o 15 de novembro faz muito tempo que eu vou fazer em São José, viu, Robson? Tá na fila, olha. Mais de 20 anos? Não é tudo isso, mas é um bom tempo. Vamos confirmar depois que já subrou. É muito tempo que o 15 de novembro. Só o árbitro vai terminar um segundo tempo, hein? Vai terminar, hein? O árbitro, o Marcos, faz quanto tempo? Vou mostrar pra ele, vai terminar, quer ver, ó. Ô, Marcos, pode terminar, Marcos. É... Já estamos chegando há cinco anos. Não vai fazer igual a Vilton Lívia da Pateão, que foi lá na Independência. Nossa senhora. E o jogo terminou com 53. Deve morar a semana agora, Marcos. E deu tempo de depender para o final do jogo, não é verdade, Robson? Sai, sai, tá no final lá, ó. Estamos no finalzinho do primeiro tempo aqui, a bola passou, anda que era a transmissão. Lembrando que a narração hoje é o André Goiânia, o único condenado jornalista esportivo de Estalbaté. Olha, o Marcos, o Marcos... Não terminou ainda. Olha, não terminou ainda. Então eu pensei que ele falou, Márcio fez outro rei, você perdeu, o Márcio fez outro relógio ali, Márcio fez outro rei, vamos mostrar para o internauta aqui, pode terminar o primeiro tempo, Márcio, você não se comprometeu no jogo, olha lá, lá vai o Lyon ali, TV Vale Brasil aqui, agora vai terminar. Final de primeiro tempo, Márcio João, Lyon, 0, time do 15 de novembro, 0, TV Vale Brasil, a nova sensação da mídia, voltamos daqui a 15 minutinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, nossa senhora. A pista, o Márcio pensou para o Reis e começa o segundo tempo do jogo aqui, no São João, 0 a 0. Antes do Bruno Leme falar, que ele vai falar para nós aqui sobre o Taubaté, eu vou perguntar para o Robson para ele observar. O Guilherme, o Guilherme também. Olha, parece que no Lyon não tem alteração, olhando assim, olhando assim rapidinho, agora no 15 eu não sei dizer se tem, mas eu acho que mantém o mesmo time, o negócio. O jogo no primeiro tempo foi fraco, o Lyon começou apertando o 15, depois o 15 foi melhorando, melhorando, aí terminou acabando emparelhado com uma certa vantagem para o Lyon, já que uma bola foi na trave, né, batida lá pelo Atlântico do Lyon, da equipe azul do Jardim América, né. Mas eu espero que o segundo tempo seja melhor, com pelo menos mais chances e oportunidade de gol, para o senhor poder gritar gol, né, que o grito de gol do senhor é esse. Pronto, o meu Bruno aqui falhou, ciclometrou aí, né. Não, tá tudo certo. O meu aqui acabou de falhar. Não, relaxa, tá tudo certo. Bom, Bruno, faz favor, o Bruno tá fazendo foto ali, vou perguntar para o Bruno que vai participar, o Bruno que sempre participa na jornada. Primeiro eu quero perguntar para ele sobre o jogo aqui. Ô Bruno, 15 de novembro, na segunda colocação do campeonato, o time aí do Lyon na terceira colocação. O que você viu no primeiro tempo aí? Eu, de bons olhos, tá, não sendo suspeito para falar, eu vi o Lyon um pouquinho melhor, merecendo o gol e o 15 tentando jogar bem. O que você viu no primeiro tempo, por favor? O André, a respeito do primeiro tempo, o 15 não foi bem, não conseguiu ser tão efetivo no ataque, não teve tanta eficácia, digamos assim, em termos ofensivos. Tanto que o Chiquinho praticamente não fez nenhuma defesa, o Sesc houve uma chance clara de gol para a equipe do Chafariz. Então, em termos ofensivos aqui, que no 15 não foi bem, no meio de campo, o Dias, que é a camisa número 10, tem essa qualidade, essa possibilidade, acabou não dando essa opção. O Bruno Daniel também bem marcado, então o time do 15 não foi bem. O Lyon um pouco mais efetivo, na cobrança de falta, os cinco minutos do Reba, o goleiro César fez a defesa. Depois do final, no primeiro tempo, o Anderson Tico, uma bola sobrada da defesa da equipe do que eles colocaram no travessão. somente duas oportunidades, quer dizer, é um jogo muito disputado, pouca qualidade, pelo menos demonstrado no primeiro tempo, jogo equilibrado nesse primeiro tempo aqui no campeonato. Ô, Robson, você quer perguntar para o Bruno, sobre o Taubaté? Eu vou perguntar, o Robson, vamos lá, Robson. Eu acho que pela competência, né, e pela... Olha só a bola... Olha o time gol, quase o gol ali, era o Anderson Tico, né? O Anderson Tico meteu de esquerda ali, Robson. O gol era um César, ele meteu para esse canteiro. Ele teve uma boa batida de perna esquerda do Anderson Tico, né, do lado direito do ataque da equipe do Lyon. E uma defesa, uma espalmada para fora, segura do goleiro César da equipe do 15 de novembro. Mas eu vou perguntar para o Bruno Leves aqui sobre, ó, a ótima convivência que ele tem ali nos corredores, né, nas entranhas do esporte com o Taubaté. Eu queria que o senhor fizesse, que andam falando muito o Taubaté, falaram muito o Taubaté ao longo da semana. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado, um raio-x rápido. Olha só, Boron. Olha o time do 15 ali, ó. Olha lá, entrou ali quase o 15 e faz o gol. Robson, o Chiquinho está reclamando ali na defesa do Lyon. Se ele der aquela bola ali, fica cara a cara com o goleiro, hein. Mas o goleiro... Mas vamos aguardar esse cobrado de campanha. Vamos aguardar. O internal está reclamando que nós estamos falando durante o campanha. Vamos aguardar esse cobrado, ó. Prepara para cobrar esse campanha no time do 15 de novembro, 0 a 0. Estamos chegando aqui a quase 3 minutinhos do segundo tempo. Lá vai o time do 15 de novembro, o Zabarim se traz a prozinha imensa para cá. Olha, cruzou, meteu o cabeceiro na bola ali o 15. O jogador ali que era o cabeceiro Edinho, né. Ele botava a bola, a bola vai lá para o Zinho fazer o que. O Zinho deu mais e o Zinho cantei, Robson. É outro que cantei para o 15, o 15 vai para cima. Cruzou na área ali, cabeceiro para fora. Ah, Robson, vamos lá agora, Robson. Eu queria aqui, em rápidas pinceladas, com o Bruno Lemes, com a competência jornalística dele, que ele, por gentileza, fizesse um apanhado breve, né, um raio-x, de como foi essa semana em Taubaté, porque você sabe, né, Bruno, tem muito zum-zum-zum, né. Eu queria que você me falasse a respeito de tudo que aconteceu no Taubaté durante esta semana, por gentileza. É, é uma questão que foi colocada fora do ar. É óbvio, mas é claro, em relação às dispensas do William Dolizete e do Regis, isso aconteceu na semana retrasada, o William Dolizete fez uma crítica em relação à alimentação do clube, e isso não era o gerador de diretoria. Comia a salsicha, né. A salsicha cai no moída, acabou sendo dispensado. E o Regis, porque no primeiro jogo contra o Santo André, ele acabou chamando para abrir o sorcedor de sala da arquibancada reclamando do futebol dele. Então, justamente, a diretoria não aceitou e acabou dispensando os dois atetos. A respeito do que aconteceu esta semana, empate, aliás, derrota do Taubaté, do Juventus 2x0, no Joaquizão, na quarta-feira à noite, na quarta-feira à tarde, acho que nos dias mais frios da década do Taubaté, porque o frio foi muito intenso na última quarta-feira, e isso acabou, imagino, impensado, desempenho do jogador do Taubaté, que a equipe do Taubaté acabou tendo um rendimento bem abaixo do esperado. O Juventus foi melhor em campo, venceu com 2x0. A primeira derrota do Taubaté na competição. Principal novidade em relação à negociação do goleiro William com o Curitiba. Na última sexta-feira, houve a concretização desse negócio envolvendo o Taubaté e a equipe da cidade de Curitiba. O Guilherme é um time ali do 15, e aí o goleiro foi embora mesmo do Taubaté, o William foi embora, né, Rota? Ô Bruno, Taubaté perdeu um bom goleiro, né, Rota? É, o William, o curador de 3ª qualidade, o Taubaté conheceu o William em 2009, quando enfrentou o Palhaça de Semanaque, a gente já tinha rodada, o campeonato paulista da Série B, que o Taubaté fez 5x3x1, o William fez grandes defesas, desde lá despertou o interesse do Taubaté em contar com o atleta. E depois de alguns anos ele veio com o Taubaté, fez um bom campeonato paulista da Série A3, mas acabou se destacando no Amissão do Clube do Curitiba, foi negociado. O Taubaté também pegava parte da negociação, porque os valores de renda acabam tendo o empresário, o investidor, a maior parte do valor, então até ganhou uma comissão, né? Comissãozinha. É, algo que não é o suficiente, mas já acaba ajudando dentro da situação que o financeiro é complicado do Taubaté nessa temporada. Ô Bruno, só pra confirmar pro internauta, que hora que é o programa lá da Rádio Difusora que fala pro futebol amador, por favor? É, de segunda, sexta-feira, ainda em esportes, das seis às sete horas da noite, tudo a respeito do futebol amador de Taubaté, como também do esporte do Taubaté, do futebol de esportes, informações da propensão de esportes aqui na rua, também não é do esporte, a Difusora M517. Olha aí, ó, lembrando a internauta que o Independência tá perdendo pro Juventus em 1 a 0, lá no Beira Rio, Nova América tá empatando em 1 a 1, viu? Olha lá, o Independência do Volta Eceus tá perdendo. Eu queria agradecer ao novo Bruno, né, pela forma solística, como ele foi aqui conosco, né, passando esse raio-x rápido das coisas que aconteceram no Taubaté nessa semana, e de muito, todos os os os, né, moleque? Eu vou chamar o Guilherme, que tá, o Guilherme aqui, o Guilherme aqui é empresário do Chile, e ele tá crescendo formador de Taubaté aqui hoje, eu tô vendo que ele tá vibrando aqui, ele nunca viu uma torcida. Olha o time do 15 ali, ó! Olha lá, eu acho que, com toda a tranquilidade, você já viu alguma vez, em toda, eu não sei, a qualidade não me interessa, mas, você já viu, em toda a sua vida, um futebol amador, que tem santo entusiasmo, como o de Taubaté, com uma torcida tão grande como essa, Então, por favor, Guilherme, Ribeiro, por favor. Não, a torcida do 15 é uma torcida tradicional, eu sou da cidade, conheço, o pai, o mulher a moleque, eu sei da, da importância que eu represento para o bairro dos Taubaté, na Santaubaté. Ó, a partida tá interessante, o clima tá, tá gostoso, tem um solzinho, a torcida tá apoiando, e, ligeiramente, a equipe do 15, tá predominando na partida, tá atacando mais. Olha, inclusive, vem aqui, ó, o nosso querido Guilherme Ribeira, ele, que você não sabe, ele está sempre tomando um apelicívico creme machado, viu, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Ele vai dizer pro internauta aqui, qual o local que você toma um apelicívico creme machado lá em São Paulo? o apelicívico? O apelicívico? Segundo informações que eu tenho, você tá na mesma mesa que o querido Guilherme Machado. Qual a apelicívica ali? Por favor, fala pro internauta. Olha, essa dupla aqui tá inflacionando muito a notícia, viu? Tá, ó, tá uma apelicívico. Tá parecendo Gazeta Popular, mas assim, vamos ser claros no assunto. Vamos acertar, vamos acertar, vamos lá. Você acerta, vê se ele vai acertar a informação pro senhor deturpou. Vai lá, por gentileza. Eu fiz um comentário com a dupla dizendo que em duas oportunidades eu tava em São Paulo na companhia de amigos numa pizzaria tradicional de São Paulo e encontramos duas vezes com o Clever Machado ali. Tá vendo? Não, 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 não. Pô, não faz isso comigo. Olha só a bola ali. Olha só a ganta. A gente tem de tudo errado, né? Propaganda, pô. Propaganda da pizzaria. Olha na pizzaria? Pode lá, tudo bem. Marguerita. Marguerita. Olha aí, ó. Na Verão da Paulista, né? Nossa senhora aí. Como a gente entende tudo errado? Olha, da rapinha dos caras liga propaganda deles, pô. Propaganda de um jabazeiro. Olha, prepara o leão pra cobrar ali o escanteio. A bola ficou ali pro repa ali e vai ver o seu cimento ali. Eu queria avisar o Clever Machado que esse ano de mim não escapa. Eu vou entrevistar ele, viu? Ele não vai ter nada de comer docinho, não, né? Papinho de docinho, não. O Clever Machado Nós estamos com dez minutos. Dez minutos? Dez. Eu vou voltar pro Bruno. Lembrem que tá abrilhantando nada mais como um profissional de rádio. Porque tudo começou pela rádio, não é verdade? Graças a Deus. Jota Bonani, a Vilton Barbosa. É, o que a gente conhece hoje como futebol. O Santos Cursino. Tudo começou pela rádio. O Assis de Moreira começou na rádio de Moreira. Olha, atenção, hein? Agora recebendo telefone amolado do Independência. Não, esse que é gol do... Parece que o Independência fez o gol lá, hein? Gol de Nova América, hein? Gol de Nova América. Parece que o Independência vem do gol lá, hein? Estamos... Continua 0 a 0 aqui. O jogo é lá e cá. E o Bruno tá recebendo informação, ele lá do jogo do Independência. E o... Estamos aguardando a cobrança ali desse... Como você não tem, eu vou rochar a informação do rapaz. Olha, nós estamos aqui em primeira mão pro Intermalta. A nossa jornada tá abriendo a casa aqui pelo Guilherme, empresário, pelo Bruno, lembre do professor, pelo Rob, como você sabe? O Guilherme, professor da Inter... Olha, alteração, do Lyon, hein? Dois a mim. Ô, Rob, entrou ali o... Atenção, goleiro, silêncio, silêncio. Entrou ali, silêncio. O que é o... Fração que eu recebi de Bruno Leveson. Gol do Nova América. O Nova América abre pra cara aí, hein? Dois a oito, dois a oito. Tá vencendo aqui no... Ah, vou que vai. Leveson, tá me chamando, tá me chamando ele, né? Vai de Eva, vai de Eva, vai de Eva. Pô, quem que entrou ali, pô, meu irmão? Tem que entrou no Lyon? Vinte e ano. Vinte e um. Não tem aí. O Fabinho. O Fabinho. Entrou ali, ó. Nossa Senhora, Boralha. Olha lá, correu, bateu ali, ó. É, o Lyon tem uma alteração. Vinte e ano. Fabinho. Entrou o Fabinho. Entrou o Fabinho no círculo do Lyon, hein? O Lyon faz uma alteração aí, ó. Agora, com quanto tempo, Rob, com o Vítimo? Quis minutos, ó. É isso, Boralha. Estamos com onze. Onze minutos. Onze minutos aqui do... Diogo! Atenção, a Independência acabou de perder o pênalti, viu? O Independência, Walter Celso, Sérgio de Fila Pinto, Sérgio. O Independência perde um gol lá, hein? De pênalti, aí, ó. Agora, com onze minutos aqui, o Independência acabou de perder um gol lá no Beira-Ria. Saiu o Adriano. Atenção, saiu o Adriano, entrou o Fabinho. Fabinho, o Adriano, saiu. A alteração no... Estreia do Fabinho, hein? No, no, no. Está no time do Lyon. Esse Fabinho, esse Fabinho, que é o atacante que o Rodrigo colocou aqui atrás, hein? É. É, né? Ele estreou. Ele estreou hoje? É, exato. É estreia aqui. Eu não conheci. Vamos passar pro Internáutico? Eu fui surpreendido aqui. Eu não conheci o Atlântico. Vamos passar pro Internáutico. Esse aqui é o Fabinho. Veio de Sérgio, né, Bruno? Ele... Jogou no Taubaté. Ele é filho do Jurão, que é o presidente do Vila São Geral. Olha aí, ó. Eu sabia que jogou no Taubaté. Taubaté, no Nacional, jogou no futebol na Indonésia. Olha aí, ó. No ano passado, o Esteve no Vila São Geral no futebol. Eu não lembro que eu abri nessa nossa jornada aqui dando as informações do Fabinho aí que estreia do Leon. É, o Leon depois da derrota na semana passada, né? O Leon fez uma reestrutura na equipe aí. E o Leon acabou. O Beleza foi embora, né? Eu vou perguntar pro Rop, que é o comentarista aqui. Cante e vibra. E ele coloca arco infulfúrico na transmissão. Que queima. Ô, Rop, vem aqui. Agora eu vou te deixar aí. Você é o comentarista aqui. Cante e vibra. Eu sou. O que acha que... O Beleza saiu do Leon. Sim, senhor. O Beleza saiu e foi demitido nesta semana e foi da derrota lá pro Independente. Olha aí, senhor. Você acha que o Leon vai trazer mesmo o Reinaldo Xavier uma vez que tá em negociação? Nossa, boa. Olha a chegada de Bonani, moça. Ó, pra cartão vermelho, né? É pra cartão vermelho, né? No final. Ele vai dar amarelo. Vai ficar... Vai ficar... Olha, o jogador ali, Robson... Ó, que coisa. É lança pra cartão vermelho. Ô, Robson. Não, não, pois não. Antes de falar do técnico, você achou que foi lança pra cartão vermelho ou amarelo? É amarelinho. A jogada ali me perdeu o tempo da bola. Ele lança com amarelinho. Foi amarelo, né? E o que acha que agora com beleza saiu? O Leon que tá aí tentando trazer o técnico... Olha lá, caiu ali, ó. Óbvio, então... O jogo tá melhoradinho, mas você ia perguntar o quê? O que acha que o Leon vai trazer mesmo o Reinaldo Xavier? O técnico campeão do Papai do Brasil mesmo? Olha, eu tô com uma coisa, eu tô com uma dúvida aqui na cabeça. Acho que talvez o Bruno Lênis venha junto nessa dúvida. Grande Bruno, vamos lá. Será que o gasto mensal da equipe do Leon ultrapassa o do Taubaté, Bonani? Ou do Bruno Lênis? Olha, é difícil de saber. É difícil de saber. Não é um gasto igual do Taubaté, mas se aproxima disso. Olha aí, a opinião do Bruno Lênis. O orçamento de time profissional, né? Agora, se tiver bala na goleira, traz o Paulo Xavier, que é o Grêmio. Você fez o orçamento de time no campeonato pra Lênis, não sabe? Olha, o Reinaldo Xavier... O Reinaldo Xavier... Ele não vai querer ganhar pouco, não. Ele quer... O Reinaldo Xavier, ele tá negociando aí, ó. Ele vai querer o negócio aqui, né? É verdade, ó. Vai jogar no Leon, tá? O Reinaldo Leon. Mas ele tem que ver que é futebol amador, né? É profissional. O ano passado, ele jogou pelo... Ele foi técnico juvento, né? Pô, vamos aguardar pra ver o que vai rolar essa semana, né? De qualquer forma, o jogo tá 0x0, né? Esse resultado vai manter a equipe na mesma posição, né, Rob? O Leon... É, desse jeito... Ele vai pra 22 pontos, né? O Leon. E o 15 vai pra 28. E o Independência perdeu o pênalti lá. Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti lá. Perdeu o pênalti lá. O querido Nova América, meu querido Nova América... Aliás, o Nova América que arrumou a escada lá, né, Rob? Arrumou a escada lá? Arrumou a escada lá? Arrumou a escada lá? Do Nova América? Não, ainda não. Olha, olha, Rob! A última notícia que eu tenho informação é que tinha arrumado a escada. E agora o Bruno Leme nos informa aí. A semana passada... O Ricardo Alcântara foi subir a escada, caiu em cima do Antônio Cara que estava lá. Exame em cima do ano passado pela TV para o Brasil. E a mesma escada já lá. O Rossi, olha, a gente tá vendo ali agora. O Bonanio, você vai estar gritaríssimo no tempo. Onde deu 0 a 0 jogo, Robson. Olha lá em casa, hein? Ninguém fez gol até agora, mas o 15 tá melhor do 15. Vem pra cima aí, ó. TV para o Brasil. Vamos perguntar pro Guilherme. Guilherme, vem pra cá, Guilherme. Guilherme, Guilherme, que tá ali. Olha, o Guilherme, ele tá gostando do jogo, eu tô vendo aqui, ó. Ô, Guilherme, tamo com quase 20 minutos do primeiro, do segundo tempo. É, o primeiro tempo você falou que o Lyon mereceu vencer a pé, jogou melhor. E o segundo tempo agora? O que você acha que quem tá melhor? O Lyon ou o 15 nesse 20 minutos? O 15. O 15 tá melhor. Tá exigindo mais do goleiro, tá mais no ataque. A equipe do Lyon, lá, não tá, não tá efetuando as jogadas. As alterações no Lyon não teve sucesso, então, né? A entrada ali do Fabinho, até agora, saiu o Adriano, não é verdade? E até agora não teve sucesso, né, ô, Guilherme? Mas o jogo tá melhor, tá mais aberto. De alma das equipes. Tô podendo jogar mais, enquanto que o primeiro tentava muito ruim. Olha lá o Marcão ali, ó, ele tentou de esquerda ali. Ó, lá vai o Patrick, o Patrick tocou lá pro Cezinha. 2 a 0. O Cezinha tentou. O Vinícius ganhou 2 a 0. Olha lá, gol lá, independência pra tristeza do Russo. Olha lá, o Lyon pode fazer o gol aqui, ó. Olha, o Walter Celso tá em campo de Jordão, ele deve estar triste, viu, Rom? O Independência precisava da vitória, ele tá perdendo. Eu também tô triste, porque eu tenho a simpatia pela Independência. E o Russo também, o Russo. O grande abraço pro Russo, presidente da Independência, Russo, fomos juntos. O Dependência, depois de duas vitórias consecutivas, agora vai perdendo pro Juventus. 2 a 0 pro time do Juventus em cima do Independência na Beira Rio, viu? Olha, o, 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 a Independência tá bem esse ano, né? Eu acho que vai ser a quarta classificada. Nossa Senhora Bonani. Ora, a pergunta é a seguinte, olha, olha o time do Leon, olha, se tivesse, opa, Nossa Senhora Bonani. Já vai o time do Leon ali, 0 a 0, o Leon vai pra cima, é o Pádio Gomes ali, ó. Ô, o, se tivesse a, o, 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 a Zebrinha fala assim, né? não, 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 O Zebrinha fala assim, Rota? ó, quando é vitória de Nova América, não é Zebra não, você para de virar assim. Olha aí, a Zebrinha fala também assim, o jogo da Nova América acabou, olha, a Zebrinha, o Nova América tá vencendo, coluna 2, Rota, Zebrinha, coluna 1 lá, coluna 1, isso é um drag creep, aliás, podemos pôr a Zebrinha, hoje não bate pronto, viu? Fazer a Zebrinha, você botar todo mundo lá, aquele programa, o programa virou Arca de Noé, pelo amor de Deus, vamos dar o nome para Arca de Noé, vai? Arca de Noé, continua 0x0, o Bruno Leme que tá aqui ao nosso lado, trazendo um resultado aí, no jogo da Independência, o Walter Celso tá lá em Campo do Jordão, olha, a nossa cabine tá cheia hoje, olha, eu ouvi falar que o Walter Celso tava ligado na difusora, ele tava lá no mini sério por lá, a hora que ele ouviu o gol do Juventus, ele quase caiu lá em Campo do Jordão, ele quase caiu da cadeira lá, Robson, agora o Juventus foi o segundo gol, ele foi o terceiro daquele avião, os dois tomaram em Perca agora, Robson, dois, pro time lá do, 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 o Independiente perde por 2x0, deu por Juventus, deu por Juventus, é, a questão não tá vendo, mas, se você estivesse lá vendo, o resultado é justo? o resultado é, se você não tá ouvindo para a rada? Não, 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 vai sim, claro, o Bob não tá lá, não pode saber, né? a transmissão de Ricardo Alcântara, o Jorge Henrique tá lá hoje, grande abraço pra Ricardo Alcântara, a difusora, o Jorge Henrique da difusora, sempre simpáticos, com a TV Vale Brasil, né, e gostaria de convidá-los também, pra participar do programa Bate Pronto, da mesma forma que estão convidando, a Arca de Noé, pra participar também, na ponta Marquia de Noé, que você quer botar, que cheque lá de bicho, o nome do programa Bate Pronto, que estamos dando para a Arca de Noé, a partir de hoje, ali tem lugar pra todos, Bobson, com esse resultado aí, dá uma olhada aí, o programa é coração de mãe, dá uma olhada, com esse resultado, tudo é que tá acontecendo, o Juventus tá alcançando a independência? Deixa eu falar, o Juventus se vencer a independência, ele vai pra 13 pontos, e fica um atrás, o Nova América se vencer, ele vai pra 10 pontos, ok? fica sendo colado os 3 ali, Exatamente. E fica indefinido ali, o quadro colocado, né? Olha lá, continuou 0x0 aqui, continua 0x0, olha o 15 de novembro ali, olha o 15 de novembro ali, olha o jogador do Lyon, que é o Patrick ali, tem um estourão na bola, que jogo dramático, Robson, o jogo tá dramático aqui, mas ficou 0x0, né? Primeiro tempo foi sofrido, agora tá bom, tá regular. Olha, eu tô vendo o Guilherme aqui, ele não consegue piscar ali, lá vai o 15 ali, ó, mas eu tô torcendo pro Guilherme, tá torcendo pro 15, viu? O Guilherme Ribeira tá concentrado. Tá torcendo pro 15, tá aí lá, não tá torcendo pro 15 não, tá torcendo pro 15 novembro. Acho que ele tá torcendo, acho que ele tá torcendo como eu, para o 15 novembro. 2x0, 0x0 aqui, não sei, não sei, não sei, mas os mesmos times que o Guilherme torce, olha o 15 ali, olha lá o 15, fora, era o nove ali, era o Fabinho. O Guilherme Torce, eu não consigo torcer, peraí, peraí, eu acho que o, os dois, os dois são Fabinho? Ô Bruno, o aquele do Leon é Fabinho também, Entendeu? Opa não, ele já tava, não, não, o que? O que? O que é o Fabinho do Leon? É o nove do Leon, que entrou ali, 21 do Leon, é Fabinho, é Fabinho, é ele, é ele, é, é, eu não conhecia o jogador, conhecia o Fabinho do Leon? Estreando hoje, o Bruno Lênin conhece ele, o Bruno Lênin, é, até agora não apareceu no jogo o Fabinho, olha, o 15 foi pra cima, viu, o 15 de novembro, olha lá, Robinho, o 15 foi pra cima do 2 do Leon, eu tô vendo o Baiano aqui, ó, a comissão técnica, o Baiano voltou, né Robinho? Voltou, ele teve ao vento, ele teve ao vento ainda, olha só o Bonani, olha o 15 ali, o 12 ali, quase o jogador fez de bicicleta ali, Robinho, o 5 de novembro, se fizesse o gol, tem que fazer uma placa pra ele, lá tá, o número 9, Fabinho, nós estamos com 23 minutos, é, 22 minutos no segundo tempo, Robinho, passa pro internauta aqui, o que você viu nesse 23 minutos no segundo tempo? O segundo tempo melhorou, melhor que o primeiro, nossas senhoras, as equipes estão mais agueídas, como diz o Guilherme Ribeira, com a propriedade, as equipes estão mais abertas, estão procurando mais o gol, de maneira mais aguda, tanto a equipe do Lyon, e principalmente a equipe do 15 de novembro, o Lyon já é um time mais racional, mais frio, e o 15 de novembro, a equipe mais coração, tem que trabalhar mais com a emoção, jogando em casa, sendo empurrado pela sua torcida, pelos piratas do 15. E continua 0x0, viu, o 15 melhorou no segundo tempo, o Lyon, as alterações do Lyon, não deu resultado, viu, é, continua 0x0, vou aproveitar, abusar o internauta, o Fabio Gomes, acabou de falar pro lateral aqui, o Rafael falando que o Lyon, tá sem lateral, olha, é verdade, Robinho? É, ele fez uma autocrítica, e ainda vai o time do 15 de novembro aí, olha, olha o 15 ali, era o Cezinha, ele cabeçou aqui pro Fábio Gomes, né, o Fábio Gomes deixou lá pro, pro Anderson Tico, né, ele tentou reba, a bola foi pra lateral, né, é lateral que favorece o 15 de novembro, o está Paris, né, continua 0x0, o Celso Bru, o Carlos Peixoto, o Bombeiro da República, na expectativa de que o 15 faça o gol, né, o Robinho aí, toda a equipe aí do Lyon, na expectativa do Lyon, abriu pra cara aqui, ô, 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 Guilherme, é, você já falou que o 15 tá melhor, mas, o resultado de 0x0, não é o resultado que deveria ser, os dois times tão jogando bem, na verdade, é o mesmo cara que não retrata o espetáculo, não concorda comigo ou não? Pô, a alegria do brasileiro é vergonz, né, e a gente tá esperando que, que façam, né, façam os juros da partida, e saia do 0x0. É porque se o jogo terminar em 0x0, ninguém vai imaginar, olha o time, a beleza que foi espetáculo, não é verdade? Continua 0x0 aqui, o Lyon, o time do 15 melhora no jogo, o Lyon aí que, vem de uma derrota, né, pra independência, de uma vitória de 9x2, sobre o Nova América do Robson, né, que nós subimos lá no Jardim América, né, e agora o Lyon, que tá sem vencer, mas o jogador caiu lá, tem gol, olha, tem gol lá, mas parece que o independência fez um gol lá, a Volkswagen acabou de empatar, David, né, a Volkswagen acabou de empatar contra o Nova América, o saco, o Nova América do Robson, que empatou com a Volkswagen, tá empateando com a Volkswagen, o Nova América tá com a menos, o Nova América foi expulso, jogador do Nova América lá, e a Volkswagen tá tentando também, a Volkswagen tá com 11 pontos, também tá ali, o jogo encosta no Independência, que tá perdendo, olha, uma boa pergunta, é uma boa pergunta para o Bruno Lecce, quem seria o quarto classificado do Amador, se tivesse que apostar no quarto? a gente tá na rádio lá, o que vai sair o sete aqui, o que vai sair, vai sair o sete, vai ser quem saiu do quinto novembro, o sete, saiu o sete do quinto novembro, o Bruno Daniel tá entrando, camisa número 21, vê se o Bruno sabe quem que é, olha lá, é, vamos ver se o Bruno sabe quem que tá entrando ali, no time do quinto novembro, olha, vamos dar o resultado aqui pra roubar, olha bem, lá no, no, no Beira Rio, o Independência tá perdendo por 2x0, o time do Juventus, 2x0 pro Juventus, e lá no Nova América, agora na operação, lá saiu do sete, Bruno Daniel, entrou o vinte e um, André Coutinho, entrou o André Coutinho, aí ó, olha, e lá no, no, no campo ali, da, do, do, do Menor, o Jardim, o time do Nova América, tá empatando em dois a dois, cada vez em outra vaga, esse resultado, foi molho no campeonato, viu, continua os três, aí, no final, pela última, última vaga, né, a quarta vaga, né, continua 0x0, aqui, estamos chegando a quase, vinte e sete, né, Rota, tá com vinte e sete, vinte e sete minutos aqui, verdadeira, vamos mostrar, a torcida aqui presente, aqui que vai dar tempo, ó, vamos lá, olha, você tá vendo aqui, ó, vamos voltar pro internauta, quem sabe você se conheça, ali, aquela menina ali, ela estudou no Dom Pereira, em mil novecentos e setenta e sete, olha o Rodrigo, Rota o Rodrigo lá na perdida, eu tô vendo o Rodrigo aqui, ó, olha o Rodrigo lá, o Rodrigo lá, com a esposa dele lá, o Rodrigo lá, olha, tá lá, pegou, ele pegou lá o filho dele, no colo ali, ó, o Rodrigo, o Rodrigo tá lá, vamos mostrar aqui, eu tô vendo aquela moça ali, estudando Dom Pereira, estudando Dom Pereira em mil novecentos e setenta e sete, aquela lá, estudou lá no municipal, em noventa e cinco, olha lá, aquele cara ali, Robson, ele estudou na faculdade de direito, aquele lá, estudou em mil novecentos e setenta e sete, é o, é o Marquinho, é a torcida presente aqui, ó, olha a boa pergunta, a torcida do Chris marca a presença aqui, Bruno, vamos lá, o final do Bruno Leme, de parte, independência, Boca e Vaga ou Juventus? Vamos lá, pelo que elezão, parâmetro técnico, seria o Juventus, é o time que tem melhores jogadores, mas, no dia que está o esse catronato, o Progresso perdeu duas partidas seguidas em casa, é difícil ter um prognóstico, dentro da disputa, né, mas, assim, tecnicamente, o Juventus, tem mais condições básicas, valorizando o trabalho de independência, que cresceu muito nessa etapa do campeonato, a equipe de Vila, o Juventus vai em clube também, Nova América até tentou fazer uma aliança, mas, eu acredito que o Juventus está com uma condição, uma condição a mais, agora, dentro da disputa, tu ia por cima, se nós fez a bolsa em casa, eu queria e esperava, então, isso acaba equilibrando a disputa. Continua zero a golfe, quando o jogo está zero a zero, a gente tem que adaptar, tem que improvisar, eu estou vendo os torcedores lá, alguns estudaram faculdade de direito, aquele cara lá de vermelho, ele falou que ele falou de medicina, ele não concluiu a faculdade, como o senhor sabe da vida dos outros? Estudou no Dom Pereira, Dom Pereira, ali dentro do outro, e o Dom Lopes sabe, os torcedores aqui, vamos saber, para ele ficar apontando o desses, olha lá 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 lá, vai ele, vai buscar lá lá, aquele campeãozinho vermelho aqui, a caminha de vermelho, ele ficou para o Dom Pereira, em 1974, é aquele desse aqui, ele falou, ele falou, ele falou a medicina, falou da faculdade, olha, o Rob pegou fogo aqui, olha, o Juventus, o Juventus, o Juventus, o Juventus, o Juventus, o Juventus, está acontecendo aqui, o Rocha, olha, Rocha, olha, a coisa perdeu, olha, o Henrique, o�ra blood fusion, a coisa perdeu, o Henrique, ele já levou, olha o Henrique, olha o Henrique, estou vendo o Henrique, hoje ele responde, óbvio, o Mascavo, a coisa perdeu, hole, as chances para sair, da normal, olha, olha, Sibeli, do Don Leão, olha, cruzou o Sevinha, Ali, olha o Leon, o Reba, ele subiu o quadro. Não era o Reba, era o 21 Fabinho. Era o Zanthão Careca, né? Ele equivoquei. Era o Fabinho. O Hobbson, o Vigo tá pegando aqui, entra... Ah, o Zezé, comissão técnica, atletas, banco de reserva inteiro. O Henrique aqui com o... Não dá mais, vamos lavar. Atenção lá no... O Berrão, vai entrar o... O Hobbson, vai entrar o Morel, vai entrar o Mago, vai dar o Viginho. Ah, eu tô vendo aqui, tá mancando ali. Tá gotificado, ó o Chiquinho ali, ó. Ele tá arrastando a perna ali, Rosto, ó lá. Perfeito, ó lá. Tá puxando a perna, se você me guema... Eu até vou contar no bate-pronta aquela piada do cara que arrastava a perna, viu? Você para de contar essas coisas aí? Não, eu vou contar no bate-pronta. Você quer contar no bate-pronta? É o cara que arrastava a perna, sabia? É lá, o Chiquinho arrastando a perna aqui. Ó, Hobbson, agora que o Chiquinho saiu, eu quero que você fale. Ele tá próximo aqui, o Chiquinho. O Chiquinho foi bem, foi bem no jogo, foi bem no jogo, foi bem na roda. O Chiquinho foi bem. Pelas provocações dos atletas aqui, o Chiquinho foi bem no jogo, né? Foi bem, agora se contundiu, não contundiu ali a perna esquerda, né? Olha só o boneco. A perna esquerda, o Chiquinho foi bem no jogo, não contundiu. Eu não pergunto para o Guilherme, o Guilherme, né? O Guilherme, por favor, Guilherme. Porque o Chiquinho tá ouvindo aí, o Bico tá pegando aqui embaixo, né? A comissão de pé, o Henrique ali, o Bezerrão ali. Será que o Bico vai pegar quando o jogo acabar aqui? Ô, Guilherme, por favor, Guilherme. Esse é o futebol amador que eu conheço, que tem que ter emoção no final. Olha aí, vai para o Chiquinho, vai para o Chiquinho, vai para o Chiquinho. Zero a zero, muita confusão aqui no São Luão. Prepara o Chiquinho para cobrar, o Leão precisa da vitória. O Leão que vem de uma derrota com independência. Olha lá, quem sabe agora, cabeçinho ali, ó. E a bola vai para esse campeão. O Amador ano passado, eu falei primeiro ou segunda rodada, que o Bandeirinha tomou a tijolada e o campeonato parou, você lembra disso? Foi, e o Baiano deu uma cabeçada também, né? Uma cabeçada no outro juiz, lá. Naquele jogo lá, no Bandeirinha também. E o Cezinho que levou uma latada na cabeça, o ano reprasado lá na União Operária. Periquito também, a do... Uma coisa que está bastante, tudo isso, viu? O Guilherme, que não sabe. O Guilherme está acostumado. E agora, com muita confusão aqui, o Henrique, o Henrique ficou nervoso aqui. O Levei, o Levei, está todo mundo brigando. O Henrique está dirigindo aqui o Leão do Banco, viu? Você vê o Vale Brasil, Robson, vamos confirmar o tempo aí. Nós estamos com 33 minutos da segunda etapa. Como diria o Fiore, né? É, Robson, né? É a busca da final. Aliás, o Robson, para quem não sabe, as imitadoras que ele tem feito do Papa Argentino, ele está dando um pico de audiência grande para o bate-pronto. O Robson, qualquer dia, vai narrar um futebol imitando um Papa, viu? Pelo menos um gol. Quero ver como é que vai estar aí, né, Robson? Aquela celebração. A equipe do Leão anda, Sotico lança a bola, reba da cabeçada, coloca para Martão, chega, marcação, pisa essa marca, Martão perde a bola, bola de ataque para a equipe do Leão. Olha aí, esse é o Papa Francisco narrando futebol, é brincadeira. Continua 0 a 0. Estamos com quase final do primeiro tempo, o Leão vai para cima, o bicho pega aqui, entra com a missão técnica. Mas ninguém faz o gol, é 0 a 0. O Robson, pera o Cezinha para sair essa foto primeiro, Robson. O Robson para o Cezinha, mais uma foto para o Cezinha cobrar. O Leão que vem de uma derrota, o Leão precisa de uma vitória, o time tem que se reestruturar, se reestruturar, se recompor moralmente. O Leão que era imbatível. Atenção, com esse cruzamento ali, quem estava agora bateu. O goleirão, que cabeçada, Robson. Que pesasso do Cezinha. O goleiro Cezinha do 15. Despedir a prisão, Daniel Borari. Robson, vai sair o Rafael, o Rafael. O Rafael vai entrar o 14 Leveio. Robson, o goleirão, salvou lá o 15 agora, Robson. É verdade. Era para o Leão abrir para a cara aqui, e o cabeceio fulminante ali, né? Prepara o Leão para cobrar, o Leão vai para cima, o Leão, como dizia o Galvão, é valente, vai para cima. O Leão precisa da vitória. O Leão que está na terceira colocação, e o Leão quer buscar a gerança. O Leão, que ano passado, chegou na final, e acabou perdendo um pouquinho, tipo, o Juventus, né? O ano que é para a vara, que foi campeão, porque venceu o Renato Braga, venceu o Belém no fênalti. O Leão quer vir campeão do Renato Braga, o Leão que está aí. Só o Leão. E o 15 novembro, que tem uma história mais ativa. Por que você não fala do 15 novembro? Pode falar do 15 novembro. Porque o 15 novembro... O senhor sabia, você conhece o compositor, Renato Teixeira? O grande compositor. Ele morou e está batendo a sua infância. O senhor sabia que o Renato Teixeira é torcedor do 15 novembro? Sim, claro. O senhor tem falado do 15 novembro também. Ele para com o Flamengo. Você sabia que ele nos concedeu uma entrevista e falou sobre isso no carnaval que ele esteve aí desfilando o ano passado, né? Eu não sei se foi esse ano, o ano passado. Ele esteve aqui no carnaval. Ele saiu na escola de samba da Vila Cidade, do Sabari, né? Exatamente. Continua, Robson. Agora vamos parar um pouco e dar uma pausa aqui para você, para o Guilherme, para o meu fôlego, ele está acabando aqui. Guilherme, Guilherme, Guilherme Ribeira, você que veio do Chile aqui exclusivamente para a transmissão, pegou o Jardim lá. O senhor está querendo dizer que ele veio, saiu do Chile, um da história, para participar do programa. Para a transmissão. Assacione. Doutor, 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 você me falou. Fala para o internauta aqui. Agora você que é imparcial, apesar de que eu estou tendo oração de você do 15, mas é um jogão de bola, né? Mas o Lyon mereceu o gol ali agora ou o que acha que o resultado justo teria 0x0, 3x3, 7x7, tudo bom. É com você, Guilherme. Eu acho que o resultado é justo, nenhuma equipe demonstrou uma superioridade assim, tão acima da média. Segundo tempo, foi bem mais fluido do que o primeiro. Gostoso de se ver, mais agitado, a torcida participativa. Mas eu acho que ainda vai ser um gol. Olha aí, é o que nós esperamos, é o grito de gol, né, Robson? É, o grito de gol. Você concorda ou discorda com o Guilherme Ribeira? Concordo em tudo. Eles iam com o resultado é justo. Ele está certo, o resultado de jogo está... O concordo em gênero, número e grau com o meu querido amigo Guilherme Ribeira. Nossa Senhora Bonaná. Olha o 15 ali. Olha o 15, vai para cima, de Bruno. Olha o bicho vai pegar aqui. O bicho vai pegar, Robson. Olha, eu quero ouvir a opinião do Robson. Olha o 15, vai para cima, do Robson Machado. Meu Deus. Eu quero ouvir a tua opinião, eu quero ouvir a opinião do Ribeira e do Bruno Leme. Meu Deus. Eu não vou dar a opinião para o seu narrador. Primeiro, eu quero ouvir a opinião do... Foi pênalti ali? Para mim, foi pênalti. O Guilherme disse que foi pênalti. Robson Machado, por favor. Sua opinião. Para mim foi pênalti claro. Olha, dois comentaristas. Eu não penso no Bruno. Bruno, foi pênalti ali, Bruno? Ficarei na luz. O Bruno, foi pênalti? Ficarei na luz. Olha, olha, eu... Nessa eu serei mureteiro. Olha, eu estou com o Bruno, viu? Ah, você está com o Bruno. Eu vou ficar no replay, na câmera lenta, na bola parada, para avaliar, viu? Agora, dois comentaristas aqui, disseram que foi pênalti. Não vai acabar bem. Olha, o Birko está pegando aqui, o jogo é dramático, mas é 0 a 0, 38, né, Robson? Robson Machado, quase o pau que bruni. Quase, muita reclamação, e depois, quando acabar esse jogo, se terminar 0 a 0, a equipe do Fiz Novembro vai para cima do juiz. Continua 0 a 0, um lance aí polêmico, o Fiz reclama, mas o Bruno ficou, eu também não pôs com exatizão, foi muito rápido o lance, tá? Eu gostaria de ficar para o replay, viu? Olha lá, atenção, vai o Fiz ali, vai o Fiz ali, ele debrou ali, a bola vai para o lateral ali, ela será que favorece ao time do, do ali, do 15 de novembro. 38 minutos do segundo tempo, 0 a 0, é um jogo como, era de se esperar, dramático, melhorou demais, esse resultado, vai deixando, olha, vai entrar o, vai entrar o chupa cabra aí, vai entrar o chupa cabra aí, vai entrar o Fernandinho, chupa cabra, vai ser o reba, retiro do Leon, vai sair o reba, é, o Leon que, teve a chance de fazer o gol ali, e o goleiro acabou tirando ali, agora no finalzinho do jogo, Você vê vários brazinhos, tem essa aqui, mas o jogador caiu ali, olha o reba caiu, o reba tá com cãibra, correu muito, olha o reba, olha o reba correu tanto assim, pra ter cãibra, correu bastante, ele mais lutou fisicamente, com a defesa do, do 15 de novembro, do que criou bastante, você que joga futebol também, dizem, quando o jogador sente cãibra, quando ele, ultrapassa ali, o tempo de esforço, o tempo de esforço, isso deve também, a um pré, um aquecimento não feito, de maneira satisfatória, e que ocasiona as cãibras também, um dos segredos, para você diminuir as cãibras, segundo alguns especialistas, é comer banana, o cálcio, o potássio, isso é bastante, então por favor, reba, coma banana, banana, mas não é para jogar banana, como fizeram para o Roberto Caio lá, aí já é racismo, é para comer banana, não é verdade Guilherme, é para comer banana, não para jogar, continua 0 a 0, quase 40 minutos, aqui do, do segundo tempo, TV Vale Brasil, é um jogo dramático, mas não sai gol, e quando não sai gol, a audiência cai, a audiência cai, a gente torna-se para um gol, aqui para, para que o público, assista mesmo esse jogo, na íntegra, na verdade, já vai o time do 15, o 0 a 0, o time do, vou perguntar aqui, o Guilherme, o Robson disse, comer banana é bom, para não dar cãibra, agora eu falei aqui, que jogaram banana, para o Roberto Caio, ele deu uma confusão lá, não gosta de racismo, não pode confundir as coisas, você já comeu banana, para não ter cãibra ou Guilherme? Eu já comi, inclusive a banana, é uma fruta, que não pode faltar no cardápio, não é? lá no Chile, coge muita banana? Banana equatoriana, olha lá, banana equatoriana, isso aí ó, ele que veio direto lá do Chile, para dar uma transmissão, ele que estará no bate-pronto hoje, ficando internacional, olha, eu vou pedir para o meu bar, nem para a toalha, se eu não vai explorar, que eu tenho no bate-pronto, eu te prometo, é muito emocionante, o internal está louco, eu me cansei de convidar ele, mas eu vou convidar mais uma vez, o internal está louco, o internal está louco, ele está com a pergunta, que ninguém pode imaginar, que ele vai fazer, continua 0 a 0, agora nós estamos com 41, 41 minutos, 0 a 0, ninguém marcou, ninguém tomou gol, mas a bola bateu na trave, o goleiro teve 0 a 0, o segundo rótulo, teve pênalti no ar, que não deu, teve pouco caixão no ar, ninguém foi furto, o jogo é dramático, 0 a 0, lá vai 15, olha lá o 15, o jogador ali do 15, ele fez o cruzamento ali, era o jogador leu ali, ele que cruzou ali, mas a bola vai para quê? Ih, eu escantei, estamos chegando, no finalzinho do jogo, aquele canteio do 15, o 15 de novembro, vai para cima ali, o Rodrigo está lá, na expectação do não fazer o gol, o jogo se tornou para Marcos, aqui no São João, olha o cruzamento ali, olha o time do 15, o goleiro Marcos, o goleiro Marcos, foi buscar uma bela defesa do Marcos, quando fala em Marcos, o Rob arrepia aqui, eu quando falo em Marcos, o goleiro, eu e o Guilherme Ribeiro, nós nos arrepiamos, o Rob agora vai ter, o seu Sepulhion, por causa do goleiro, continua 0 a 0, vai o 15, olha o 15, ele vai para cima, o 15 para o gol, o Raimundo deu o que, deu? 43 minutos, 43 minutos, aqui no segundo tempo, 0 a 0, é aquilo que nós, não queremos que acontecesse, mas aconteceu, 0 a 0, é um resultado péssimo, de audiência, não é verdade, 0 a 0, vai deixar o senhor nervoso, sobre o PDB da GM, parece que a GM, não quer nem pagar, aqueles 10 salários, não lá, não precisa ser bem calminho, da última vez, o programa se quase impactou, você sabe, a GM agora, não sei o que aconteceu, não paga mais nada, viu, a GM paga o mínimo, olha, olha a Borane, o que isso, olha, quando essas empresas, vieram aqui para o Brasil, elas ganharam tudo, que tinha direito, agora, elas, elas, é, 5 minutos, já cresce o Borane, olha, o arco vai dar 5 minutos, o Marcio, o Marcio, o Pessoa, pôs a cara, vou bater aqui, o arco, deu 5 minutos, ele, 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 ele quer sofrer no final, junto conosco, daqui a pouco, nossas considerações finais, antes de acabar o jogo, né Borane, olha o Rio, olha o Rio, o jogador aí, foi na área ali, é o Fernandinho, era o Fernandinho, chupacabra, o Fernandinho que entrou ali, olha o jogador, foi empurrado aqui, continua 0 a 0, estamos com 5 minutos, já cresce, nós vamos até o 50, lá na Independência, quando foi até o 50, saiu dois gols, quem sabe vai sair dois gols aqui também, olha lá, na voltinha do 15, o jogador caiu ali, é, o, o Rio deu o que, o Rio deu falta ali, que favorece o 15 no mesmo, estamos chegando a marca de 46 minutos, já do, do segundo tempo aqui, continua 0 a 0, é, 0 a 0, olha lá, cruzou ali, o gozé no marco, opa, o marco quase, que ele está bobeiro ali, opa, eu quero perguntar para o Rob, o que para o marco fez ali, ele quase, ele tentou fazer em dois tempos, mano, agora escapou, escapou, escapando, né, olha, o Guilherme, o Guilherme, as considerações finais para o Internato, que apresentou a transmissão, finalizando a sua transmissão, a sua participação aqui, faz, o que você viu do jogo, você vai estar no bate-pronto hoje à noite, é esse aqui, por favor, por favor, Guilherme. Olha, o jogo, principalmente o segundo tempo, interessante, faltou o gol, faltou o gol, eu acho que quem mereceria isso aí com a vitória, hoje, seria o 15, quase fez o gol agora, porque a pressão, dentro de uns 15 minutos finais, está sendo massiva, o resultado junto é 1x0 para o 15, 1x0 para o 15, o Lyon, cansou da viagem de Paris para cá, opta, você concorda com ele ou descoe? concordo com o Vigênio, no alto, quase com 15, né? acionado. É, a voz virou contra o... O Nova América está perdendo! O Robson está chorando, chorando! Ai, que desgraça! O Nova América sombrou outras viradas! O Robson vai estar no bate-pronto com a Lanza do Doge, para a Lanza Britana do Robson! O Robson! O Robson! O Robson! Os considerações finais, vamos agradecer a presença de nosso querido Guilherme Oliveira, os considerações finais, por gentileza, o Robson! O Robson! O Robson! O Robson! O Robson! O Robson! Ele é o comentarista que canta e vibra, né? E todo comentarista que canta e vibra é apaixonado, é emocionado, então tem que chorar, tem que sorrir. Ó, vai ter alteração aqui no Lyon, vai sair o oito, vai sair o Fábio Gomes. O Lagoinha, entrou o Lagoinha. O Lagoinha entrou, mas com quase 49 já. Ô, Bonan, então eu gostaria de agradecer a presença do Guilherme Ribeira, o nosso convidado mais especial, o Guilherme Ribeira, ele tem, a qualidade dele como pessoa, é superior à qualidade dos maravilhosos vídeos chilenos, viu, Bonan? Você vê o naipo, quem será que o internauta vai dizer que ele aparece, hein? O internauta é, não passa o programa. Olha só, olha, bateu ali, quase o gol! O Ásio Fabinho faz o gol, senhor! Contra-taque! Teria o gol, trabalho! Teria o gol! O gol de guerra no Lyon, 0 a 0, é um jogo para lá, tipo o Roto, para 49 já. 48 minutos. Olha, nós estamos agradecendo também ao Bruno Lime, para ser a grande, sempre sorriso, sempre muito orquestra aqui da TV Vale Brasil, muito obrigado ao Bruno Lime. Grande Bruno Lime, olha o time do time ali, olha. É, o Bruno, como será quantos sinais para o internauta? Ah, é uma rodada interessante, pelo menos por enquanto o Juventus vence, a Ropes também, bola ainda mais no campeonato, e essa partida, duas boas equipes, da Clise e do Lyon, pouca chance, mas bastante disputa, principalmente nesse segundo turno. Olha só, Bruno Lime que marcou a presença aqui, que deu certo. Olha lá, o vídeo falta ali. Oh, pessoal, 50 minutos, volta para o Quinto. Que coisa dramática! Quem prepara, Max? Quem prepara para o combate? Vamos lá, vamos lá. É o 10? Antes de eu lançar o final, eu gostaria de agradecer aos internautas, agradecer a presença do meu querido, o Guilherme Ribeira, a colaboração do Bruno Neves, que ele sempre... Tá bom, já vamos falar, já calma. O camisão do Rio de Janeiro que vai bater é o gol, tá? Não, é o de 2. O sonho é o gol. Basai, 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 já vamos tomar tempo. Basai, Basai. 50 minutos do segundo tempo, na foto do Quinto. Um grande abraço a todos, vai ter a tradição daqui a pouco, um grande abraço. Olha só o Quinto. O jogador do Quinto correu, bateu o Marco. Marco faz uma defesa excepcional aqui. O Marco faz uma defesa excepcional aqui. O resultado continua 0 a 0, ninguém marcou aqui, não é o Sanduão. Ninguém marcou no Sanduão, olha a confusão, olha o Quinto ali, olha o jogador vai tentar ali, recuperou o Leão ali. Estamos chegando na marca de 50 minutos, o Marco começou com o Reis, deixou o jogo seguir até 50, 0 a 0. 0 a 0. Um grande abraço aos internautas, vai acabar o jogo já já, nossa senhora. Olha, olha bateu pra fora, olha, olha, o Quinto ali quase, olha, o número 4 caiu na grama, bateu no muro ali. Ele estava sozinho, quantos sonhos vai ser dele. Quem que é ele? Quem que é ele? É o número 4, 0 a 0. Acabou o cara certo, estamos no final do jogo aqui, também no final da nossa conferirinha aqui. Acabou. Final do jogo! Olha lá o papo de bola, muito aprendizado aqui, vai todo mundo pra cima do jogo. Robson Machado, Robson Machado, a coisa está perdendo aqui, 0 a 0. O jogo fez no final, o Março, eu acho que o Março fez uma boa, estão reclamando do pênalti, estão reclamando do pênalti, Robson. Foi o pênalti lá, que segundo eu aqui, a missa foi pênalti. Olha, vamos ver depois no replay, né? Olha, final do jogo aqui, 0 a 0. Nós vamos mudar a classificação, Robson. Terminando a classificação aqui, fica... Agora mudou a classificação. Fica, o União Operária está de chapéu, foi para 30 pontos, não é isso? Aí o 15 de novembro foi para 28, o União foi para 22, o Independência perdeu, ficou com 14, a Vox ganhou, também ficou com 14, o Juventus ficou com 13, e o Nova América com 7. Olha aí, essa é a maior classificação, uma vez que está batendo. Bom, vamos encerrar aqui, eu acredito que acabou sendo um bom resultado. Olha, o Márcio pressou para o Rei, olha a confusão lá, olha, o jogador do 15 vai para cima do Márcio, eu nunca vi um ambiente bem ocil aqui, o Márcio pressou para o Rei, porque ele não deu o pênalti, ele não deu o pênalti ali, eu não quero dizer, vamos ver no replay, vamos encerrar aqui então. Finalizando aqui, TV Vale Brasil, direto aqui do São João, 0 a 0, mais um jogo dramático, a nova sensação da mídia.